Olá, boa noite, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. E o convidado de hoje, na verdade, é o mesmo da semana passada, mas os temas são diferentes. Então, hoje a gente conta com, no caso, a presença do caso doutor, é doutor Paulo Galégua. O Paulo é advogado, conciliador e mediador. Então, a gente trouxe ele mais uma vez, porque a live da semana passada foi um sucesso. E a gente vai repetir essa semana também com outro sucesso. E vai estar falando de um tema muito importante, e que tem a ver também, não deixe de estar, no caso, com o tema da semana passada. Hoje a gente vai tratar de um tema que, muitas das vezes, é visto de forma distorcida. E é sobre a alienação parental. Então, doutor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. E eu deixo com você para estar explicando um pouquinho aqui, a NOC, que caso para a gente, o que, de fato, é considerado a alienação parental. Boa noite mais uma vez, alunos do curso preparatório para o concurso do PJSP. Acredito que quem está assistindo esse vídeo, seja ao vivo, seja depois, os mesmos candidatos que assistiram na semana passada. Foi muito legal a live da semana passada, foi bem participativa. Peço que vão mandando as perguntas aí, que a Dani, se tiverem algumas, logicamente, que a Daniela vai falando no final. Eu acho que a dinâmica da apresentação, hoje até, em tese, teria menos material, porque o tema guarda compartilhada, ele já é, por demais, controverso da Lei 3058. Por que eu estou falando de novo em guarda compartilhada, que foi o tema da semana passada? Porque dificilmente dá para você falar em alienação parental sem falar em guarda. Em especial, o Instituto da Guarda Compartilhada, que é regra no Brasil, para os genitores que tenham capacidade... Boa noite, Sam, Sam Hartz. Tenham capacidade para o exército do poder familiar. Quando a gente fala, a abertura da Daniela Fausto, foi bem bacana. É um tema muito controverso. Parece que, desde o mundo do mundo, que a alienação parental sempre existiu e criou-se uma mágica. e, em 2010, tivemos a Lei nº 12.318, que veio a, como se fosse assim, destampar uma panela, como se isso não fosse uma coisa por demais. Claro, uma prática, sim, independente de ela ser odiosa e tal, mas uma conduta, uma prática, para alguns, um crime, embora ainda não esteja tipificado no Código Penal, que, invariavelmente, na maioria das vezes, ocorre o final dos relacionamentos e o final dos casamentos, ou mesmo que os genitores de filhos menores de idade não tenham uma relação de casamento, nunca tenham vivido junto, mas que acabam embolando os filhos por suas condutas, em demandas judiciais. Boa noite, doutor Paulo Vicente, em suas demandas judiciais, e acabam praticando o que já hoje é tipificado em lei. Quando a Daniela abriu, caramba, e ela me convidou para dar essa aula para vocês, eu fiquei pensando, precisa falar mais alguma coisa sobre alienação parental, se a lei, no meu entender, está muito bem redigida, ainda que muitas vezes não seja cumprida por quem tem que cumprir a lei, e esse alguém é o Estado, via de regra, mas sim, precisamos falar um pouco de alienação, no caso, essa aula é justamente para preparar os candidatos para a prova do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu espero que todos que estejam assistindo tenham uma oportunidade de passar, torço por vocês, mas o programa, a inclusão do tema alienação parental, está limitada à análise da lei em si. Então, a única coisa que eu posso fazer além de explicitar, esclarecer alguns temas, por que eles existem, dar uma leitura mais técnica, como advogado, também abrir a possibilidade de vocês não terem uma decoreba, alienação parental é isso, isso e isso, síndrome de alienação parental é isso, isso e isso, o juiz pode fazer isso, isso e isso, logicamente comparecer ministerial com equipe técnica, sem equipe técnica. Primeiramente, eu queria, eu vou abrir aqui a lei, não vamos fazer um monólogo aqui, eu vou abrir a lei, realmente eu gostaria que vocês não se furtassem de fazer perguntas, que a gente, sim, se pautasse pelo edital, mas se pautasse que mais do que decorar a lei é preciso entender a lei, qual foi o motivo, porque ainda hoje nós temos leituras, inclusive no meio jurídico, no meio jurídico, no meio doutrinário, no meio acadêmico, sobre o que é alienação parental, de verdade. Para algumas, vamos ter pessoas que acham que essa lei deveria cair, que essa lei não deveria existir, existe um movimento, infelizmente vou ter que falar que é de mães, não são um movimento de pais, porque existe uma, não vou dizer uma lenda, mas existe um entendimento que geralmente quem pratica alienação parental em via de regra são mães, mães de filhos de pais separados, que agiriam nesse sentido para denegrir a imagem do outro pai, para impedir a convivência ao final dos relacionamentos. Mas isso não é verdade, a prática de alienação parental, conforme a lei que nós vamos abrir aí para vocês, os candidatos, irem acompanhando, logicamente eu sei que não tem só candidatos assistindo a essa aula, ela diz respeito, deixa eu ver se eu, peraí que eu tenho que compartilhar com vocês. ela diz respeito à conduta, não a gênero, né? Existe uma confusão que é muito mal explorada, por sinal, muito covardemente explorada em de se colocar na lei a causa que muitas mães pedem a guarda. Está dando para ver, Daniela? Daniela e a equipe, Daniela. Daniela? Oi, oi. Está dando para ver direitinho, sim. Está compartilhada a tela? Está direitinho? Então, existe um mal entendimento e a gente precisa falar nisso também, até para que as pessoas se dispam um pouco de um preconceito. Ah, essa lei não deveria existir. Ah, essa lei prejudica as mães. Coitada das mães. Poxa, a mulher já é tão prejudicada no mercado de trabalho, numa sociedade machista patriarcal, que sim, ainda temos uma sociedade machista patriarcal, sim. Mas eu sempre falo alguma coisa que eu já fui até ameaçado no curso de alienação parental quando eu dei no Ministério Público no Rio de Janeiro. Ameaçado no bom sentido, né? Mas como assim? Porque eu cheguei a falar, sim, a sociedade é machista, patriarcal, e por causa disso, a gente começa a ver decisões judiciais e pareceres ministeriais de viés maternos, matriarcares. Acabou, né? Quase que eu fui crucificado lá porque as pessoas têm um certo medo, né, de falar isso. Existem decisões judiciais que são contrárias à lei de alienação parental como tem contrárias à lei de guarda compartilhada. Isso não é uma coisa que acontece só no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou em Brasília, principalmente. Isso acontece em qualquer lugar. Isso tem a ver com valores. Assim como a Lei 13.058 e antes a 12.318 de guarda compartilhada, a Lei de Alienação Parental, por incrível que pareça, se ela é de 2010, nós estamos em 2021, para 11 anos, ela é considerada uma lei nova porque ela mexe com costumes e mexe com algo que seria intocável. Ah, quer dizer, então, que quando eu tenho a guarda do meu filho unilateral, ainda temos guardas unilaterais no Brasil, mesmo ambos os pais tendo condições, que essa é a base de uma guarda compartilhada, a capacidade de exercício do poder familiar, nós ainda temos, assim, algumas pessoas falam, mas é mãe, né? Um dia desse eu estava numa audiência, o advogado falou, deixa a guarda com a mãe, né? A roda sempre rodou assim, né? Então, quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, que roda? A roda do Fred Freest, acabou a audiência, né? Como assim, que roda? Ciranda, carrossel, isso aí? A roda não tem lado. Se ela não tem lado, ela não pode ter um geritor mandando mais para o outro. Mas é verdade que essa lei é a lei 12.318, né? Ela mexe no ECA, isso é importante, que dispõe-se para uma alienação, e altera o artigo 236 do ECA, né? Bom, antes de eu continuar, o bom de fazer ser mais retalhar a lei, entender o que está escrito na lei, né? Porque, lamentavelmente, eu tenho que reconhecer que alguns advogados não têm a menor noção do que é, tanto para defender seus clientes praticando da conduta, né? Porque é uma conduta, é uma prática, não é um crime ainda, não sei nem se um dia será, embora muitas pessoas falam que é um crime contra as crianças. Não, é um crime contra as crianças, mas não é um crime tipificado no código penal. Eu participei de um artigo sobre um projeto de lei de 2020, se eu não me engano, de 2017, de 2018, que era o projeto de lei 4488, que era do mesmo deputado, meu amigo, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que é o autor da lei de 4 compartilhada, que visava criminalizar a prática de alienação parental, porque isso, como vocês vão ver adiante, essa lei de combate, né, a alienação parental, essa que vocês estão vendo na tela, a 2318, ela não criminaliza a prática. Uma lei não veio para tirar a guarda de pai ou de mãe pela prática de alienação parental, até porque nós vamos ver que as sanções são quase paliativas. Até uma pessoa perder a guarda e ou o poder familiar, nossa, denota muita coisa. Então, eu conheço, milito na área sobre alienação, sobre guarda, passei meus problemas pessoais, familiares também, sobre isso, e por isso eu exerço a advogacia familiarista, e sou mediador e conselhador judicial, eu fico até, me dá até arrepio quando eu vejo alguém falando que a lei de alienação ela veio para acabar com as mães, isso não é verdade, ela veio para acabar, ou melhor, para inibir, não é para acabar, foi um ato falho, para inibir a conduta de alienadores parentais. Se a maioria são mães porque tem guarda integral, guarda unilateral, então nós temos um outro problema, porque tantas guardas ainda saem unilaterais. Eu tenho casos que realmente a guarda tem que ficar ou com um ou com outro, notadamente, às vezes, com a mãe, não porque o pai é malzinho, é por conta da incapacidade e do desinteresse a vida inteira de exercício do poder familiar, mas hoje o tema não é esse, tá? Então, voltando, é muito desagradável quando a gente faz, ouve advogados, tanto a favor dos pais, porque isso não é uma questão de gênero, de pretensos alienados quanto pelo mau exercício de advogados que defende algumas mães, também não é uma questão de gênero, porque tem pai que também é aliena, tem avó que é aliena, opa, como aliena, né? Algumas senhoras e sogras aí, elas são, às vezes, a força motriz por trás de um alienador ou de uma alienadora. E todo mundo que vive em família ou que atende em algum caso que participou ou por um amigo ou porque ouvi dizer que, às vezes, o final de um casamento se dá por causa da sogra ou do sogro, por causa da cunhada. Se a cunhada for advogada, então, é o inferno na torre. A gente junta a sogra com o cunhado ou com o cunhado que é advogada e que quer exercer o direito, o que não é muito recomendável, e aí vale tudo, porque vira, literalmente, um direito das famílias, das famílias ruins, mas voltando ao tema. Então, a alienação parental é uma conduta. Então, vocês que vão fazer essa prova, eu acho que a lei é curtinha, ela só tem uma folha. Então, o mais importante é entender a lei. Depois eu falo um pouco do que seria a prática, vou responder as perguntas, do que seria a prática e do que não seria a prática de alienação parental. Porque as pessoas ainda fazem muita confusão do que é alienação parental. Eu participo de vários grupos, até por uma história pessoal antes de me tornar advogado, e eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns pais ou algumas mães, porque tem muita mãe que perdeu a guarda de filho por conta de a prática de alienação parental, falando coisas assim que eu, como homem e pai, eu fico constrangido. porque é aquela alienadora, aquela isso, aquela aquilo. e às vezes a pessoa não olha para si mesmo, que a sua conduta pode dar causa a outra. Não justifica, mas aí pode dar causa a outra conduta, que pode ser nociva, mas às vezes é uma conduta claramente defensiva. Então, a lei dispõe, está dando para ver aí, Daniela? Eu fico preocupado que eu não consigo abrir a tela ao mesmo tempo. Só quando você muda para o Estrinhard que não dá para ver. está bom. Então, agora voltou, não é? Isso. Então, a lei é muito clara. No artigo 1º dispõe-se de alienação parental. E a gente vai ver um pouquinho o que é alienação parental. O artigo 2º, ele resume que pode, logicamente, ser uma pergunta muito basilar, não é? Considera-se ato de alienação parental, ou seja, nós estamos falando de ato, de conduta. Nós não estamos falando de reflexo. No final, vocês vão ver que existe uma diferença enorme entre prática ou ato de alienação parental e síndrome da alienação parental, que é a possível consequência que se dá em filhos e, às vezes, em pais alienados. Eu sofro de uma síndrome, né? Essa discussão, uma hora já está classificada como doença, outra hora não está. E quem tem entendimento, semana passada, eu tive o desprazer de ler no grupo de alienação parental da Comissão de Alienação Parental do IBD Fan Nacional, do qual eu honrosamente faço parte, que tem só gente do bem, promotores do Rio, promotores, promotores. Tem presidente do IBD Fan, tem Sandra Bacra, de Brasília, minha amiga, sabe? Tem Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha, Rônia, que é um diretor do IBD Fan também, a Berenice Dias dispensa comentários, a madrinha do direito das famílias, e o Rodrigo da Cunha Pereira é o nosso presidente. Eu fico lá olhando e jogaram uma notícia lá, parece que está em uma recomendação, ainda não me aprofundei, não tive realmente tempo, de algum conselho médico, de alguma associação, em que seria proibido citar o termo alienação parental em pareceres, não sei se é de assistências sociais ou de psicólogos, confesso que não me aprofundei no tema, para não fugir do objetivo da aula, que é preparar o pessoal para fazer as questões, caso caia referente à alienação parental. Então, assim, nós estamos a toda hora, todos esses anos, desde a Lei nº 12.318, que sim, salvou muitos filhos de pais separados, não de um dragão, mas de uma conduta, a pessoa que ela tem, vamos ver no final dela, no artigo 6, que nós temos algumas sanções para quem comprovadamente pratica alienação parental. Então, assim, o mais importante é vocês terem uma ideia, independente dos seus valores familiares, o que a lei considera como ato de alienação parental? É a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente promovido e induzida por um dos geritores. E aqui, muito importante, muita gente não sabe disso, pelos avós ou pelos que têm uma criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o outro, ou seja, o outro geritor, ou que causa o prejuízo ao estabelecimento de manutenção de vínculos com este. Ou seja, alienação parental pode ser praticada que é denegrir a imagem do outro, mas quando fala do outro, não é só a mãe denegrir na imagem do pai ou o pai denegrir na imagem da mãe para que, está dizendo, causa o prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos. Ela é uma doença para alguns, ela é uma conduta para outros, mas o mais importante, a conduta, os atos de alienação são tipificados em lei. Mais adiante, a gente vai ver quais são esses atos. Tudo bem? Então, assim, alunos, o mais importante é entender o que é interferência na formação psicológica da criança. Ah, então quer dizer que o psicólogo tem que atestar isso. Eu, psicólogo, estou atestando aqui, abri minha caixa de ferramentas e botei lá, não, realmente tem, interfere na formação psicológica. Isso aí é um trabalho, eu não vou dizer marginal, mas é um trabalho posterior. Porque, na verdade, como vocês vão ver nesse mesmo artigo segundo, existem atos exemplificativos, tanto é que o parágrafo único desse artigo, ele fala, são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz. Ou seja, aqui embaixo, nos incisos de 1 a 7, são formas exemplificativas. Isso quer dizer o quê? São exemplos. Maria Berenice Dias fala muito bem disso, tem muitos mais atos de alienação parental. Ah, mas não está na lei. Não, olha só, isso aqui são exemplos. É o basilar do basilar. Praticou isso aqui? Eu não preciso nem de laudo. Ah, espera aí que eu vou chamar uma psicóloga, uma ciência social, para ver se está fazendo alguma coisa assim. Além dos atos declarados pelo juiz, a gente pode entender que outras condutas, outras conduções de quem pratica, geralmente de quem tem a guarda, não vão ser todos, notadamente, quem pratica alienação parental é quem tem a guarda física dos menores, mesmo em guarda compartilhada, às vezes, a casa fica mais na casa de um. isso é uma hipocrisia, a gente não falar isso. Óbvio, que nós temos condutas do outro genitor que não deve ter muito tempo, também de alienação parental. Basta que ele faça alguma coisa que interfira na manutenção do vínculo com isso. Tem filhos que vão para a casa dos pais em seus finais de semana, em seus dias da semana, com ou sem guarda compartilhada, e volta o capeta. A gente já sabe que criança já tem algum ânimo decorrente da próxima separação que começa uma disputa. A minha casa é melhor que a sua. Aí começa a propagar a criança. Aí começa a fazer coisas que na rotina legal dela ela não pode. Aí a criança fala lá naquela casa do meu pai é melhor, ou na casa da minha mãe é muito melhor, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. É uma situação muito difícil e, infelizmente, alguns pais e algumas mães não é que elas não têm maturidade. ela não desenvolve uma maturidade que, às vezes, nem tinha durante o casamento. Mas eu conheço muitos casos, notadamente, modéstia à parte, dos meus patrocinados, que as pessoas não têm a menor maturidade em época em que estavam juntas. E se tornam pessoas maravilhosas depois de separadas, melhores mães, melhores pais. Então, assim, mas o mais importante é que vocês estejam cientes que isso não é só praticado por genitor, isso é praticado por a voz ou por qualquer um que detenha a criança sob autoridade. Tia, avô, até empregada doméstica, orientada pelo genitor, genitora, dona da casa, pode praticar alienação parental. Até a babá da criança, né? O que é desse, eu estava vendo no caso que a babá sabotava os próprios cuidados da criança, foi mandada embora e passou para o lado do outro, né? Virou a babá que era de uma pessoa, de repente, é contratada pelo outro genitor. Surpresa, que surpresa, fui mandada embora, arrumei emprego com o outro. E aí acaba virando até testemunha, né? Agora você vê, acaba virando, ajudando na prática de alienação parental inversa, né? Acaba trocando de lado, né? Porque, lógico, tem muitas informações da rotina de uma casa, né? A gente foi mandada embora e isso aí é um caso que tem acontecido muito, né? Porque cada pessoa, quando quer prejudicar a autoridade parental do outro, o exercício do poder familiar, ela lança mal de tudo, principalmente quando não tem um bom advogado para lhe orientar, né? Então, assim, como eu digo, são formas e simplificativas, portanto, como nos ensinou a Berenice Dias, não são limitadas somente a elas. Por que eu estou fazendo isso? Falando isso. Você pode cair uma questão, pô, não, não está exatamente, mas tem alguma coisa que, por analogia, poderia ser levada a isso, né? Além dos atos declarados no juiz, não sei como vai ser a prova de vocês. Não sei se vai ter uma parte múltipla escolha, se vai ter alguma coisa dissertativa em que alguém ou uma parte que apresente um tema, uma decisão do juiz, e aí pode ser assim, explique se o juiz agiu correto quando tipificou tal como alienação parental. Então, o que precisa é se entender o conceito de alienação parental. Então, um, realizar a campanha de desqualificação do conduto do gênero em todo o exercício de paternidade e maternidade. O que quer dizer isso? É aquela mãe ou aquele pai que faz aquela campanha, né? Faz, às vezes, até com vizinhos, com terceiros, mas principalmente com os próprios filhos. Ah, sua mãe não estava com você, mas ela saiu. Ela foi aonde? Ah, arrumou um namorado, né? Também. Aí vai botar isso até no processo. É a chamada alienação parental processual. Infelizmente, alguns colegas participam disso, né? É o famoso advogado mimimi ou advogado Pato Donald, né? Ele não tem o que fazer, ele fica esbravejando. Quando ele não tem o que falar do outro genitor, que, em tese, é o oponente, o seu cliente, ele, em vez de dar uma orientação no caminho da pacificação, ele é aquele que fica fazendo fofoquinha, né? Olha lá a conduta que essa mãe tem, principalmente contra as mães. Eu não estou aqui para levantar a bandeira feminista e muito menos paterna machista, né? Ou masculina, né? Por quê? Porque não me cabe isso. Me cabe analisar a lei. Existe essa conduta? Existe. Advogados participam disso? Participam. Principólogos e assuntos sociais participam disso? Participam. em seus pareceres. Por quê? As pessoas têm que aprender a tirar um pouco, sair um pouco da caixinha dos seus próprios valores familiares. Daquele famoso, o lugar de filho que a mãe é o homem não presta, né? Ou invertindo, né? Toda mulher só quer pensão. Então, isso tudo está no imaginário, mas está arregado na nossa sociedade, né? Então, assim, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Isso é prática de alienação parental. mas, pelo amor de Deus, né, gente? Aquela mãe que perdeu a cabeça. Seu pai é um porcaria não sei o quê. Um arrobo, um estouro. Isso não é recomendável. Mas, assim, se foi uma vez, o problema não é a quantidade, mas se foi um estouro, caramba, não aguento mais. Ele manda sem a roupa ou ele não faz aquilo, não levou. Pronto, alienação parental. Olha lá o que você falou. É uma geração de... A gente está muito com... Eu estou muito preocupado com a geração de mimimi. Qualquer coisinha, no dia desse, eu estava em uma reunião com a devagar... Ah, mas ele foi um pouco agressivo, doutor. Ele foi excessivo. Agressivo, não. Ou, principalmente, ela. Ah, mas ela foi muito agressiva. Ela me ofendeu. Eu estou muito ofendido. Porque, né, eu estava numa mediação o dia desse que, realmente, não sei se foi o pai ou o pai. Não, logicamente. Agora lembrei. Foi o pai, não foi no Rio. Ele falou no final. Ele queria uma guarda compartilhada, mas ele não sabia por que ele queria a guarda compartilhada. Então, ele inventou uma ação que ele dizia, na cabecinha dele, que ele estaria sendo alienado. Quando a gente vai ver o acordo judicial em que ele alegra que estava sendo descumprido, se descobre que era ele que descumpria. Tinha uns acordos malucos que a gente ainda vê muito na justiça. Tem homens que ainda acham que as mães são suas mucamas, que quando eles não podem, eles estão muito ocupados, eles acham que porque eles estão trabalhando, eles não precisam participar da vida do desfile. Já estão pagando pensão. Então, ele reflete para a vida de homem separado aquilo que ele vivia na vida de casado e o que lhe era permitido. Então, não vou discutir as opções de cada mulher ou de cada homem de escolher suas próprias parceiras e depois não dá certo. Então, ele alegava que ele sofria alienação parental. Olha, eu me sinto muito ofendido pela alienação. E a mãe era uma excelente mãe. Na verdade, ela estava batalhando para ele conviver. Deixa eu ver o acordo, né? Deixa eu ver. Quando a gente vai ver, estava assim. Até dois anos, o pai poderá ficar com a filha num shopping. A mãe deverá levar na sua mão num shopping para a melhor segurança da criança que está amamentando. Ou seja, até dois anos de idade. Ele não sabia que a filha nasceu prematura e não era amamentada desde dois anos de idade. Ou seja, não tem a menor noção e o advogado dele muito menos. Mas achava que era uma alienação parental. Porque a mãe não topava mais levar depois de um ano, pelo amor de Deus. Ela tinha que trabalhar e não topava mais ser a mucama dele, né? Aí ele tomava um cafezinho, via o filho, acho que era um bebê ainda, pequeno. E aí, já vi meu filho. tchau. E a mãe tinha que se deslocar a cerca de cinco, seis quilômetros. Tinha que pegar carro, andar de noite com criança ou mandar uma babá, pagar o Uber. Por quê? Porque a Vossa Excelência gostaria de ver o filho. Depois de dois a quatro anos, estou tentando lembrar, só para vocês citarem, como tem a prática de alienação parental, mas tem os loucos que se pensam alienados. E as loucas também, também estão sendo alienadas, né? Desculpa o termo louco, mas é isso que acontece. Isso é importante, porque essa aula não está sendo direcionada, apenas para os alunos que vão se preparar. Pode cair uma questão em que vocês, não vou dizer que vai ser uma pegadinha, não sei como é a banca do Conselho do CERJ, que alguma coisa possa parecer alienação parental, mas, na verdade, é apenas um ruído de comunicação ou um ruído de entendimento da lei. Eu acho que esse pai de dois a quatro anos, aí que ele via, o sábado e o domingo, de nove, ou seja, não participava em nada da vida do filho, nunca trocou uma fralda, nunca deu um banho. E quando essa pessoa finalmente encontrou um amor lá, um amor da vida dela, sei lá, foi casar, reconstruiu a vida dela depois de muitos anos que não era sua mãe, aí decidiu, não, agora eu estou, me sinto alienado, eu me sinto alienado, minha filha está chamando outro pai de pai, isso não está certo, então com uma alienação. Quando foi ver lá, a gente mexe nos processos, foi ler o processo, já está emendamento, e aí a gente vai ver que, na verdade, esse pai nunca quis ser pai, na verdade, o que movia a ele era a pensão alimentícia, ele queria diminuir. Isso acontece? Acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê, para quem não é da área do concurso, para a gente apontar o dedo e chamar uma mãe ou um pai de alienador. Alienador por quê? O que está na lei? Ah, está me desqualificando. Pode ser indício de uma prática de alienação parental, mas é dificílimo cobrar. É dificílimo cobrar, a gente descobrir isso aí. Então, pode denotar de uma análise psicossocial, mas às vezes fica muito claro, denegrir a imagem de uma mãe, de um pai nas redes sociais. Isso é o que está mais acontecendo, pelo amor de Deus. Hoje não vou falar da Luana Piovani e do Scooby, porque eu já estou de saco cheio desse assunto. Agora todo mundo está do lado da Luana para impedir o da imagem dos filhos. Mas tem gente que está falando, ah, mas por que não pode falar com esse pai? Coitadinho, ele vai ficar três meses lá no Big Brother. Eu acho que as pessoas ou aprendem a conversar ou aprendem a ter bom senso. Se você quer exercer uma guarda compartilhada, você tem que saber quais são os seus direitos e as suas responsabilidades, mas principalmente que fica uma moeda de troca para efeito do trabalho e exposição que cada um dá. Então, realizar a campanha de desqualificação. Às vezes, é difícil, vai ter que provar que a campanha é desqualificando, falando mal de mim para o meu filho, olha esse vídeo, olha essa gravação, olha o que meu filho trouxe para casa, olha o que ela fez na escola. Se uma mãe fala assim para a escola, não dê dados escolares, ela está praticando ali a nação palestral, como a gente vai ver adiante. Às vezes, ela não faz só isso, ela diz, não, quem paga a escola sou eu e pai também faz isso, e esse é sério, sou eu. E tem mais uma coisa, ele é isso, 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 ele me bateu e às vezes é um assunto em cada vez, ou que não existiu ou que não tinha que ser levado para terceiros. Dificultar o exercício da autoridade parental. É aquele contra-comando, meu pai falou que queria que eu usasse essa roupa, que nos dias estivesse com ele. Não, não vai. Meu pai queria que eu fosse em tal lugar com ele em tal dia, ou ele à missa, ou ele no sinagoga. Não, não vai, não. Então, você começa a desqualificar o outro, dificultando o exercício da autoridade parental. Na escolha de colégio, nos trabalhos de colégio, no próprio dia a dia da criança, o outro começa a embarreirar. Volto a dizer, isso não é uma questão de gênero. As pessoas têm uma má interpretação, e eu também tinha essa interpretação anos atrás, até porque sofri muito com a prática, que é uma prática que não adianta. Quando a pessoa é alienadora, ela vai ter a vida inteira. Você pode ter guarda compartilhada, guarda integral, porque até pode pegar e ter a guarda toda. Um alienador, ele é sempre um alienador. Quando ele não tem uma boa orientação, em especial, mais do que um psicólogo, pessoal da área, da psicologia, da área clínica, porque um bom advogado, ela vai continuar com uma alienação. Porque, como eu disse em algumas palestras, o pessoal ficou com o olho arregalado, todos nós nascemos um pouco alienadores planetais. Porque, lógico, quando as pessoas se separam, elas têm um sentimento de posse. Antes, sentimento de posse, marido e mulher, depois mulher e marido. Temos a nossa natureza de sermos ciumentos com a natureza. Então, as pessoas, quando se separam, às vezes, o filho é o que sobrou daquele amor, daquela frustração toda. Pelo menos o filho eu vou segurar. Pelo menos o pior que tem sido no meu casamento, ele teve um fruto, chama-se criança, filho. E, às vezes, os filhos não querem assumir esse papel. Às vezes, a pessoa chama, pelo menos, meu filho ficou do meu lado. Eu trabalho muito com isso. Eu vejo o quanto as pessoas jogam nas suas mágoas aquilo que deveriam resolver ou num divã, ou numa praia, ou no novo amor. Porque filho não vai dar solução para nenhuma mágoa de ninguém em final de relacionamento. Mas, voltando à aula aqui, então, no inciso 2, capítulo 2, com certeza vai cair algum exemplo. Se cair questões de alienação parental, ele vai falar sobre alguma conduta que case com isso aqui. Dificultar o exercício, campanha de qualificação. Essa aqui é a mais conhecida. dificultar o contato da criança com o adolescente com o genitor. Eu tenho alguns casos em que, por exemplo, o filho está morando mais um tempo com a mãe e o pai dá o telefone. Ou, ao contrário, também acontece. Às vezes, acontece muito mais ao contrário. Hoje, infelizmente, para mim, é vergonha de gênero, junto aos pais. Às vezes, a mãe dá um telefone para falar com o filho, com a filha, à noite, nos dias que está com o pai, sem ser excessivo, sem atrapalhar a horária de escolar. E, de repente, eu liguei para você, não, o meu pai ou minha mãe me colocou de castigo. Aí me tirou o telefone. Ou seja, aí descumpre uma decisão judicial que diz que o telefone é para isso. Bom, decidiu. O castigo é você ficar sem o seu telefone. O que está vindo? Também não vai ficar com o seu pai. Eu sempre tenho uma brincadeira que digo aqui. A alienação parental, depois, que começa na vida infantil, na primeira infância, e vai indo para a adolescência, depois entrando na juventude, logo essa criança, antiga criança, vira um adulto, ela é igual um carro automático. No outro, você ainda passa a marcha. O alienador, o alienador, ele vai passando a marcha. Depois de um tempo, a própria vítima principal da alienação, que é o filho, ele pratica a alienação. Ele dá a extensão, ele vira o braço daquela mãe, daquele pai, e ela mesmo, o carro já está automático, é só acelerar. Então, assim, dificultar o exercício contato da criança com o genitor, é prática de alienação parental. Você, mãe, você, pai, que fica embarreirando o filho falar quando está com você, você está praticando alienação parental. É óbvio, né? Teve um caso que eu peguei, e é bom que eu vou falando da lei, e vou vendo os casos, né? Em que uma mãe, há muitos anos atrás, isso foi aqui no Rio de Janeiro, o pai só ficava quarta-feira e final de semana, assim, final de semana, não. E aquela mãe se estimava, a criança já tinha dois, três anos, o cara estava de boa, a mulher já tinha pedido tudo na partida, estava aí para uma guarda, e ela se estimava de ligar para o telefone da casa, querendo falar com a filha. Três anos, já tinha três anos de ano, já não amamentava. O pai, paizão, eu acho que ele tinha até a guarda de outra filha, o cara super show, já estava com um novo relacionamento, criança aí, voltava ótima, ficava com o pai. O que que acontecia? Ela ficava ligando, então ela ligou assim, 37 vezes, até ele falou, deu ordem para a babá, ninguém vai atender nada, por quê? Porque a minha filha chegou sexta, eu peguei ela na escola, eu vou beber domingo, e ela já falou com ela ontem, já falou de manhã, então chega. O que que essa mulher fez? E isso vai cair no outro ensino, foi na delegacia da mulher. E falou, olha, ele me mandou e-mail, ele disse isso, só faltou falar que me chamou de boba feia e chata. Foi lá, num domingo à noite, na hora do Faustão, seja lá o que for, que ela não tinha para fazer, do Cidio Santos, e botou lá, a perturbação na tranquilidade, que era uma contravenção, que agora já está ajustada para o famoso stalking, e botou lá, olha, esse homem aqui, foi uma delequecida da mulher, por quê? Porque o ex-marido não queria atender o telefone, ela ligava, 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 e quando ele foi chamado, eu não estou entendendo por que eu estou fazendo, porque ela falou que só perturbava, manda e-mail, ele pegou e-mail, e ela chamava, chamava, pegar dedos de negra, de porcas, não sei o quê, as babás, gente boa, da criança, e ele perguntou, mas essa pessoa me ligou 37 vezes, e deveria virar um processo de alienação parental, porque a gente vai ver, mais adiante, que fazer falsa denúncia, ou a famosa denunciação poliniosa, pelo 339 do Corte Penal, é prática de alienação parental, e infelizmente é muito usado isso, principalmente em ambientes da lei Maria da Perno, que é uma lei importantíssima. Então, assim, dificultar contato, dificultar o exercício regulamentado de convivência familiar, essa é ótima, então você tem uma guarda compartilhada, ou mesmo uma guarda unilateral ainda, existente, e alguém simplesmente descumpre, seja quem tem direito, seja quem tem dever. para esse momento, eu tenho direito de ficar com a minha filha na sexta-feira até domingo, e mais a terça e quinta, e outra pessoa sai de casa, ou simplesmente não está em casa, e começa a embarreirar, ela está praticando alienação parental, então vocês aí que trabalham no direito, assim, seu cliente está descumprindo, então tem o artigo 536 para você executar, só que vocês viram na aula passada, que o descumprimento de direitos inerentes, a guarda compartilhada e o direito de convivência 1, ele faz perder, injustificado, óbvio, leva a perder algumas prerrogativas da própria guarda compartilhada, dentre essas, a convivência estabelecida, que vai virando a favor do outro, então aqui nós temos também um artigo, um inciso no artigo 2º, dos exemplos que não são limitados a esses, que é, ó, dificulta o direito regulamentar de convivência familiar, isso é prática de alienação parental sim, tá gente? Tem muita gente que fica com medinho de falar isso, isso é prática de alienação parental, e nós vamos ver quais são as sanções, porque não tem prisão não, né? Isso aqui é muito conhecido em alienação parental, omitir deliberadamente, genitor, informações pessoais e relevantes da criança e do adolescente, sobre, inclusive, escolares, médicas, alterações de endereço, aquela mãe, aquele pai, desculpa, gente, vou falar mais de mãe, porque geralmente no Brasil ainda tem muitas guardas unilaterais maternas, né? Troquei de endereço, e esqueci de avisar, o pai da minha filha, isso é obrigação, se sair do município, então está morto, está morto, está morto, por quê? Porque na lei de guarda compartilhada, sugiro que vocês leiam sempre a lei de alienação parental, junto com a lei 3058, que foi a aula da semana passada, trocar de endereço para fora do mesmo município, é proibido, porque tem que ter a anuência do outro, ah, mas eu não tenho direito de morar no Rio, morar em Niterói, você tem todo o direito, se você é lícito, você não tem por que não informar, não sei se você está escondendo alguma coisa, né? Ah, então, eu arrumei um emprego, sei lá, no Gabin Lodge, eu sou de São Paulo, arrumei um emprego no Maranhão, pronto, eu tenho, aí eu uso aquele discurso, eu sou mulher, Isso é porque eu sou mulher, não posso ganhar mais, né? Aí pega, eu fui embora, aí manda assim, tchau, já fui, tá? E aí distribui a ação em São Paulo, bota o endereço errado, bota o seu próprio endereço errado, isso é prática de alienação parental, então, se isso era possível e tinha sempre uma desculpa, isso não tem desculpa, já não tinha, né? Mas, alguns focos, ah, não, mas, coitada, é uma mãe, ela tem direito de trabalhar, acabou o amor, então, ela tem direito à vida nova, né? Apresentar falsa denúncia contra o diretor, isso é o mais comum das práticas de alienação parental, principalmente, em sede de delegacia da mulher e em sede de delegacia da criança, é óbvio que em alguns casos houve violência doméstica, sim, às vezes ela anterior à própria separação e não poucas vezes é justamente o lastro, o motivo da separação, né? Aí, mas a gente ainda vê também falsas denúncias de maus traços, ou seja, passa a vida inteira casado, muito bem casado, 15 anos, excelente, pô, esse cara é o pai, bota na rede, o cara é o paizão, carinhoso, o melhor homem do mundo, de repente, separou, o cara vira, abusador, várias falsas denúncias de abuso sexual e depois já destruiu a vida do sujeito, geralmente, as acusações dessa natureza, embora tenha conta mães e padrastos, né? Eu tenho até medo que eu sou padrasto de quatro, e de violência doméstica. Aí começa, né? Violência patrimonial, eu sofri violência patrimonial, mas a senhora nem trabalhava, pois é, mas eu sofri violência patrimonial. É psicológico, mas minha senhora, a senhora está postando aí, ah, eu sofri violência psicológica. Então, nós temos as denúncias verdadeiras, que eu quero crer que são mais da metade, mas nós temos muitas falsas denúncias. O mais triste é ver que isso está previsto em lei de alienação parental, está previsto a denunciação coloniosa no Código Penal, acho que é o 339, e no final, a gente vê, como vimos aí, eu acho que todo mundo tomou conhecimento, que alguém postou na rede, assim, foi pego, não vou dizer quem foi, mas parece que eu estou esperando, vou dar uma dica, parece que está na revista Isto É, em que alguém se arranhou todo, uma mãe, uma mãe, uma mulher, pode ser que é uma mãe, mas é uma mulher, se arranhou todo por um tipo de relacionamento, foi lá na delegacia e falou, olha lá o que ele fez comigo. Depois se provou, só que ela esqueceu de desligar as câmeras do condomínio onde ela morava. E aí foi pego. No final, ela já estava tirando a onda. Eu fui absorvida, gente, sabe por quê? Porque compreenderam no processo, eu estava só extravasando a minha tristeza. O alienador, em regra, ele não é só um doente, ele é uma pessoa muito triste, que ele não consegue elaborar bem o fim dos relacionamentos. E, às vezes, eu acredito muito isso à falta de um bom advogado, às vezes, a estrutura familiar está corrompida, porque eu tenho, eu particularmente, tenho uma tese com algumas pessoas que a alienação parental ela é hereditária. Ela começa, geralmente, com uma avó mal amada, mal casada, ou que, assim, coloca nos netos toda a sua energia e antes nos filhos. Quando o casamento dos filhos não está certo, opa, vamos atacar o inimigo ali, né? Guerra, todo mundo com capacete de guerra. Então, essa conduta, a gente tem que entender, ela não vem do nada, ninguém fica mauzinho quando se separa. Isso, às vezes, já está na própria conduta familiar. Se pegar um advogado despreparado para frear isso, porque, pelo Código de Ética, é o papel de qualquer advogado atuar de forma destemida em defesa do direito dos seus clientes, mas não é para praticar atos antiéticos. O advogado que se preza, que tem honra, ele não mente, ele não pratica de inverdade, ele pode até fazer algumas omissões para não prejudicar seus clientes, mas, quando defrontado com alguém que pratica esses atos e não orienta seus clientes, na minha opinião, é mais vergonhoso ainda, porque alguém que conhece a lei deveria estar frio e está imparcial e acaba o próprio advogado, já vi isso muito em sede de audiências, o advogado está lá, escancarado, a pessoa praticou esses seis exemplos aí, desde dificultar o exercício até trocar de município, fazer falsa denúncia, às vezes o próprio advogado participa disso, e não sabe, essa prática de alienação parental é uma fantasia na cabeça desse pai ou dessa mãe. aí a gente fica até um pouquinho desonrado, não estou aqui para falar mal de advogado, senão estaria cortando na própria pele, mas nós temos muito que melhorar. Como vocês são candidatos, são candidatos a psicólogos e a ciências sociais, Daniela? 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 Oi, oi, é porque eu estou te acompanhando pelo laptop, aí tem um minutinho de delay, desculpa. Então, diga, os candidatos que estão assistindo a aula, eles são candidatos a ciências sociais e psicólogos para o TJ? Então, vamos lá. Hoje a gente está em uma turma, vamos dizer assim, mais quietinha, né? Aqui a gente não viu nenhum debate tão grande em questão da... Eu estou vendo muito boa noite aqui. Gente, tudo bem, a noite está ótima, está um calor danado aqui no Rio de Janeiro, mas estou vendo muita gente dando boa noite. Pô, pessoal, eu acho que vai vir alguma bomba aí daqui a pouco, de alguma pergunta, mas tudo bem. Estamos aqui esperando esse tipo de pergunta. Está comportado que às vezes eu vou dar uma palestra de alienação e aí aparecem alienadoras, ou alienadores, e começam, é absurdo o que você está falando, você está contra as mães, pô, que absurdo, esse cara não tem mãe, tem, tem minha mãe, deixa a minha abelhinha lá em paz, pelo amor de Deus. Mas os candidatos desse curso aí são candidatos a ciências sociais e psicólogos. Isso, isso, isso mesmo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que até agora as pessoas estão criando coragem para te fazer pergunta, vou ver se eu motivando... assustando, não é que eu estou assustando as pessoas dessa vez, embora compartilhada, o pessoal estava tão empolgado, né? Então, na verdade, vamos pensar numa parte mais prática, né? Hoje, está um pouco na moda, alienação, vitaleinação, e às vezes, os exigenitores ou o próprio profissional nem sabe o que é que se trata. É verdade. A gente tem uma lei, só que, assim, a lei, ela é a luz, né? Ela vai te dar uma ideia do que seja, mas cada caso é um caso específico, né? Tem que ser externalizado. E aí, por exemplo, no concurso TJ, pode ser, né? É que, na verdade, que caia um estudo de caso sobre a alienação parental, né? Sim. E aí, vamos colocar... Acredito que é isso que vai acontecer. Já que você é da área, né? Quais os pontos importantes que o profissional deve se atentar para saber se, de fato, tem alguma questão relacionada à, 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 à alienação no caso parental? Ou é, na verdade, uma dificuldade de diálogo entre os genitores? Poxa, foi a melhor pergunta. Ou até o próprio conflito? Explica aí, presente. Deixa eu te falar. É exatamente isso. Você fez uma pergunta excelente, sabia? Exatamente isso, que é, deveria ser a natureza do profissional, seja ele ou advogado, que vocês sabem que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, na entrevista, você, às vezes, percebe que o que aquela cliente está te levando é uma conduta que vai levar a ela ser, responder por alienação. na primeira entrevista. Então, as pessoas valorizam muito a área do direito das famílias, acham que você pode dar um trabalhista, pode criar como se fosse um familiarista, né? E é um erro grave. Eu tenho clientes patrocinados, às vezes, alguns até que eu atendia até cobrando muito pouco ou nada, que ele vem com um discurso assim, ah, eu sou alienado. Eu falei, caramba, então você veio no lugar certo, seus problemas acabaram. Conta aí a alienação, como é que é, hein? Aí eu faço assim, né? Então, assim, tem um grupo, depois eu vou, anota aí, para vocês ouvirem um dia, procura no podcast, chama-se Paternidade Sem Vergonha. Porque todo mundo fala assim, coitada da mãe, as mães são muito unidas, né? E é verdade, as mulheres, eu acredito que as mulheres são mais unidas. A minha noiva diz assim, não, as mulheres não são unidas, não, elas são concorrentes. Eu falei, nossa, que surpresa, eu achei que as mulheres eram todas unidas, né? Para se proteger. Só quando, lhes interessa. E a gente criou um grupo, o Vinícius, né, Lima, que é o, vai anotando esses blogs aí para vocês se divertirem, o blog Pai é Pai, e tem o Vinícius Ferreira, que é o presidente da Anfipa, associação, nunca sei falar da Anfipa, nacional, da família, e alguma coisa assim, de igualdade, parental, isso, e pá, é o bairro, não sei o que que é. É, deve ser o pai, o Anfipa, deve ser de parental. E a gente brinca muito, né? Que, de repente, quando aparece algum pai, poxa, a minha mulher, só porque eu cheguei, minha ex-mulher, cheguei atrasada, e a gente, pá, para com isso, para de mimimi, porque chegou atrasado para você, né? Porque existem os paradigmas, as situações realmente, em que algumas mulheres são alienadoras, parece que é todo mundo com o dedinho de falar. E, às vezes, o advogado tem que falar, minha filha, o que você está fazendo é uma coisa que vai ser lida, pode ser lida com uma alienação parental. E, às vezes, tem que falar com o quê? Paula Légua? Moleza. Pô, alienação parental? Sogra? Essa é a minha especialidade, seus problemas acabaram. Conta aí que eu vou acreditar em tudo que você vai falar. Quando a gente espreme, como se fosse uma laranja, a gente vai ver que o suco está meio ralo, que a casca é muito dura, pô, está difícil de espremer essa tua história, amigo. Ah, porque eu fui lá, e eu fui lá pegar meu filho, e ela não me entregou. Deixa eu ver a decisão judicial aí. Pô, Matias, foi que horas? Eu fui seis horas da tarde. Pô, mas o que ele está dizendo? Você tinha que pegar na escola. Pô, você ficou doido. Ah, porque eu não pude, sabe, porque a pneu furou, porque é um trabalho longe. Pô, então, por que você aceitou essa sentença? Por que você não modificou? Na verdade, eu tenho uma brincadeira que pode parecer até que eu estou jogando para uma das minhas atividades, que eu sou conciliador, mediador, ainda sou advogado e aposentado. Rapaz, está jogando para o time dos advogados, mas às vezes a pessoa economiza num lugar... Você economiza cirurgião? Vai fazer uma plástica, Dani? Por um cirurgião ruim? De jeito nenhum, porque se ele errar um pistoli ali, você fica torta. E é mais ou menos isso que acontece, né? Você fica torta. Se pegar um nervo aqui, eu tive uma pessoa da minha família que ela ria, não posso falar quem é, senão no Natal eu não ganho o presente. Ela... Ela falou que se esmou, quer fazer uma operação... Não, é só para a gente ir um pouco. Se esmou, quer fazer uma operação plástica. Estava com o amor da vida dela, que depois já era o segundo amor que ela tinha. Falei, vou fazer para ficar bonita, ele tem que me achar bonito. Houve um erro e ele encostou no nervo. Eu fiquei impressionado porque eu me lembro disso. Ela era jovem, encostou no nervo, ou seja, o riso, o músculo lá, não sei o que houve, aquilo comprometeu a face dela. Ela ri, que parece que a gente não sabe se ela está rindo. Estou dando um exemplo, parece uma brincadeira, né? E aí, o que aconteceu? Cirurgião. cirurgião, sei lá, médico de grave, de doenças graves, oncologista, advogado, não dá para economizar, gente. Eu não estou falando isso, vai pegar o advogado mais caro, né? Até porque eu não sou. Mas pega o cara feirão, às vezes você pode pegar o feirão, o cara não entende nada, não tem acessibilidade para cuidar do caso. Às vezes até alguém cobre mesmo. O problema é que as pessoas querem contratar advogado, não estou aqui fazendo bandeira do advogado não, tá, gente? Não ganho nada dando essa aula aqui fazendo isso. Vamos falar do concurso. Mas às vezes querem pegar pessoas que estão toda hora no carimbo e parece o Charlie Chape, naquele filme, né? Que ele vai apertando a manibela e copia, cola, copia, cola, copia, cola, e não tem a menor sensibilidade para ter coragem de falar para o cliente. Amiga, desculpa, você é uma praticante, você é uma alenadora, mas eu vou te ajudar. Eu lendo a lei, eu vou te conduzir. E quando eu falo isso, isso vale para vocês que vão fazer concurso e vão passar. o psicólogo, ele tem que ter uma outra leitura, que não é ficar, como eu vejo alguns lá dos psicosociais, agora vamos descer a leia, né, Dani? De peritos, que só faz assim, a parte falou isso, a mãe falou isso, o pai falou aquilo. Conclusão, eu acho, Excelência, que deveria ter uma aproximação melhor e maior diálogo. Às vezes a pessoa paga para ter aquilo, alguns são pagos, você ganha dinheiro, não tem vergonha de ir para casa e botar um lado desse, melhor diálogo para o bem da criança, fica parecendo assim, concurso de miss, né? Às vezes, esse mesmo caso que eu contei desse pai, na verdade, era um fraco, ele não queria conviver com o filho, ele queria pegar o filho, ele só ia ter convivência digna, padrão de um pai, porque hoje, gente, não estou aqui para fazer bandeira, a maioria dos pais querem conviver com os filhos, querem guarda compartilhada, querem chegar junto, e às vezes são impedidos por preconceito dos outros homens e deles próprios, né? Quando a gente vê as mulheres reclamando, pô, o cara não chega junto, é verdade, eu sei isso por experiência própria, eu tenho meus relacionamentos, eu vejo alguns pais que são vergonhosos, ah, eu quero guarda compartilhada, tem uma, sabe desse sujeito aí que não tinha nada, ele falou, eu tenho um sonho, um sonho de ter guarda compartilhada porque eu vou me aposentar, eu falei, cara, o cara está pensando que está no concurso de Miss Brasil, eu tenho um sonho de fazer psicologia e salvar os golfinhos, não, criar filha é uma coisa séria, educar também, ter guarda é mais sério ainda, então, isso fica um alerta também para os futuros psicólogos de assuntos sociais que o laudo, então o juiz se baseia também no laudo, infelizmente alguns só se baseiam no laudo, e o que está errado também, o laudo é um artifício, tem alguns casos de alienação, voltando para a lei, em que ele, cadê a lei, em que está tão escancarado isso aqui, que houve um registro policial, está lá arquivado, provou que foi falso, eu preciso mandar para o princípio social para isso, gente, então, às vezes, isso não cabe a psicólogos, não cabe a ciência social, isso cabe a aplicação da lei, apresentou a falsa denúncia, ah, não, mas eu achava que a denúncia era verdadeira, olha só, tem um resultado, uma decisão dizendo que você praticou uma falsa denúncia, desculpa, eu vou te punir pela prática, a escola, o cara manda para a escola, eu preciso dar frequência das normas da minha filha, não posso dar, senhor, notifica a escola, por quê? Porque existem duas legislações que protegem os pais, que não são os responsáveis financeiros nas histórias, qual é? Uma de diretrizes educacionais, que é do MEC, não sei, não esqueci o nome dela, no tempo do, foi assinado pelo presidente Lula, ex-presidente, e a própria lei de guarda compartilhada, nós conseguimos, eu estava lá quando essa lei foi aprovada, nós conseguimos colocar lá, cabe a qualquer um, mesmo que não detenha a guarda, não é o direito, não, é o dever de acompanhar a vida dos seus filhos, alguns não querem, querem deixar na mão da mamãe, mas tem outros que querem, querem ver a nota, o que houve, meu filho chegou atrasado, então, se alguém fala, ó, escola, não dá não, quem paga você sou eu, sou mãe, eu tenho a guarda, a escola tem que ler a lei, e pode responder também a escola por essa omissão, a escola pode estar participando de uma trama de omissão, deliberadamente, de informações, eu tive um caso na minha família, porque a gente nunca fala que é da gente, a gente fala que é de amigo meu, que a avó, ela é tão alienadora, que o pai conseguia falar com a filha no colégio, estava em outro estado, a avó ia lá, ei, quem mandou esse pai falar com essa filha na hora do recreio? As pessoas ficam meio doidas no final da separação, então, às vezes, precisa de um bom advogado, às vezes, precisa de um bom acompanhamento psicológico, às vezes, isso se dá, embora não seja função, na própria hora do laudo psicosocial, em que a senhora, eu não vou botar isso no papel, eu não vou falar, ah, mas a senhora tem que botar que o juiz vai, senhora, eu vou ver o que eu estou vendo nessa família, o que eu estou vendo nessa família é que a senhora está tendo uma conduta aqui, se o juiz entender que isso está tipificado com uma alienação parental, isso não é problema meu, a ciência social, o assistente social, o psicólogo, ele tem que agir com destemor, mas, às vezes, está tão escancarado que, sim, precisa de um promotor, de um juiz para canetar e falar, vou declarar alienação parental, depois a gente vê quais são as sanções, qual é o nível que se dá e se aquela pessoa pode ter até encaminhado para um serviço médico, para um serviço psicológico, e não poucas vezes eu vi isso acontecer, o problema é que as pessoas têm medo de tratar alienação parental como é alienação parental, então, assim, eu dei esses exemplos aqui que, na verdade, não tem ligação com o outro, apresentar falsa denúncia, mudar de domicílio para lugar distante, aí você pega o artigo terceiro da lei, pode cair, isso aqui é importante, a prática de ato de alienação parental, que são aquelas descritas, exemplificativas, de convivência familiar, fere o direito da criança de convivência familiar, por quê? Quando você não deixa um filho falar com o pai, aí ele fala assim, não, é que eu deixei ele de castigo, com o meu telefone, com o meu direito, dá outro castigo, sei lá, bota a pimenta na boca, você vai tirar o único meio que um pai ou que uma mãe teve para falar com o filho, fere o direito com o fundamental. Quando você fala de direito fundamental, nós estamos falando de ECA, nós estamos falando de Constituição Federal, ao direito de convivência familiar saudável e prejudica o afeto nas relações de diretor com o seu grupo familiar. Constitui, atenção, alienação parental, constitui abuso moral contra a criança. e o descumprimento dos deveres indevinentes, autoridade parental ou dependente do telogueta. Ou seja, está tudo errado e alguém precisa, às vezes até para dar o sinal de elétrico, caracterizado que essa mãe impede o convívio. Não importa qual é o motivo, eu impeço, sabe por quê? Estou sendo comunicado que talvez a doutora Maria Berenice Dias possa entrar nessa tela. falou que acabou de... Você consegue, se ela entrar, consegue abrir, Dani? Dani? Oi, oi, estou te ouvindo. Você conseguiria botar mais uma pessoa se a gente conseguir? E aí, não é comigo. Jackson, a gente consegue? Consegue. Se vocês quiserem a pessoa acessar pelo link, ela pode entrar. Tá bom. Você tem, então, como mandar esse link para a pessoa? Vamos ver se ela se disponibiliza que ela saiu de uma audiência agora. Mas a pessoa já sabe que ela vai entrar? Vem? A pessoa já sabe que ela vai entrar? A pessoa chama-se doutora Maria Berenice Dias, vice-presidente do IBDFAM, autora de todos os livros, a maior doutrinadora do Brasil e só a maior autoridade de direitos de família do Brasil. Só essa. Está me mandando um recado aqui. Não, para mim está ótimo, mas ela já está informada. Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala... Seria o fechamento de aula, não é? Quando a gente fala em alienação parental, vocês que vão fazer essa parte para chegar a ser psicóloga, a ser psicóloga, você tem que saber qual é a sua responsabilidade e não fingir que não está vendo isso aí e achar, não, isso aí eu não posso votar. Você deve retratar aquilo que você está ouvindo e vendo. A mesma coisa é o psicólogo. O psicólogo não tem que ficar ali dando opinião, até porque o laudo do psicólogo não pode ser conclusivo, né? Eu acho que não tem alienação parental. Você não acha nada. Você tem que retratar do ponto de vista da psicologia o que você está vendo. Agora aqui, no artigo 4, declarado o ato de alienação parental, ou seja, o juiz tem que declarar. Se está acontecendo isso e não tem saída, ele vai ter que declarar. Há requerimento de ofício, ou seja, a pessoa pode requerer ou o promotor, por exemplo, ou o próprio juiz pode de ofício ficar. Está escancarado demais, não precisa nem me impedir isso. Pode estar em uma ação de guarda. O juiz pode perceber a prática, a alienação parental, que ele de ofício declara. Em qualquer momento processual, em ação autônoma incidental, essa semana ele distribuiu uma incidental no meio do processo de guarda. O processo terá a tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência, ouvido do Ministério Público, quem cabiu, imagine, é o curador de menores, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança, inclusive para assegurar a convivência com o diretor e viabilizar a reaproximação. Então, assim, o Estado, por meio dessa lei, que tanto incomoda um pequeno grupo, ele tem instrumentos. e eu fico muito triste quando eu vejo uma alienação parental escancarada. Descumpriu decisão judicial provisória. Ah, tirei o telefone. Ah, eu tive um caso muito recente. Estava lá, o pai ficará com o filho quando estiver na cidade da mãe. Aí fala, ó, manda um e-mail, vou estar na cidade para passar o aniversário com o meu filho. Não mora aí, então vou fazer uma festinha para ele aí. Já está tudo combinado. Aí a mãe vai, marca uma festa, festão, exatamente no dia e hora. depois da escola. Ou seja, inviabilizou a ida do sujeito. Quebrou esse vínculo que ele ia ter com o filho que estava por ter uma eleição. Se isso não é prática de alienação parental, está na hora da gente rasgar a lei. Então, não, não está tudo bem. Não vale nada. Isso dá direito, por exemplo, o pai ficará com o filho de 15 dias no estado do Mato Grosso, o menino mora em São Paulo. Beleza, não vou devolver, não. Não aconteceu nada naquele aniversário. E aí a gente começa a espancar as decisões judiciais e a própria lei. Se ninguém declarar, olha só, eu, juiz, declaro que isso foi um ato de alienação parental. Isso foi um ato de alienação parental. Na verdade, a senhora ou o senhor não têm. Isso pode perder a guarda compartilhada e a própria guarda unilateral. Se for uma sequência de descumprimentos, não tem outra saída. Infelizmente, o senhor não consegue viver em sociedade. Tem regras, o senhor faz acordo ou não faz acordo, mas o senhor decidiu que o senhor vai marcar uma festa de aniversário para esse menino. Ah, mas é só uma festinha de aniversário. Ela pode ir, ele pode ir. Isso é patético disso. Entendeu? Então, assim, havendo indícios de prática, ação autônoma, o juiz, se necessário, olha, isso é muito importante para vocês. Havendo indícios de prática de alienação parental, você tem que dar um indício, claro, em ação autônoma, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica bio-psicossocial. O que quer dizer isso? O juiz veio agir. A pessoa foi lá e apresentou falsa denúncia. A pessoa foi lá, está claro, o cara provou que foi emitido. A escola mandou assim, não fomos autorizados pela mãe, que dá. Aí você vai mandar fazer um laudo psicossocial para quê? Os setores psicossociais dos fóruns estão abarrotados. Aí você pede um processo de alienação parental ou de guarda compartilhada, vai tudo lá. Vai fazer um psicossocial para quê? Porque se a guarda compartilhada diz no artigo 1584 que, mesmo em caso de discordância, estando ambos os pais aptos no poder familiar, se nenhum lado provou que o outro não está rápido, você vai mandar para fazer um psicossocial para quê? A guarda será compartilhada. Aí você vai para o setor psicossocial para quê? Para descobrir se o pai é pai, se a mãe é mãe? Se o outro lado não comprovou a inabilitação de um para exercício poder familiar, quando você vai ver só tem água, só tem queixa, só tem mágoa. Da mesma forma, tem casos que a mãe é ultra mais capacitada, o pai não sabe trocar falda, não faz nada se não tiver uma empregada do lado, uma mucama, que eu chamo, o cara não sabe, não sabe brincar com a criança, se a criança vomitar ele não sabe limpar, se fizer cocô ele joga a calcinha e a calça da criança fora, ou a cuequinha fora, pronto, resolvi o problema do cocô, vai pelado para casa. Não tem habilitação, não tem trejeito de pai, acho até um milagre ter sido pai. Daqui a pouco ele fala assim, não, eu quero uma guarda compartilhada, eu tenho um sonho, um sonho, isso não é para sonhar, vou me aposentar, ou seja, nós pais estamos perdidos, só os aposentados nós vamos ter um monte de pais com mais de 60 anos, aposentados, agora previdência, depois de 65, nós vamos ter uma geração de pais e vovô, o que não é demérito nenhum, eu tive as minhas filhas, a minha segunda filha muito tarde, eu tinha 42 anos, mas eu tento alcançar, hoje está com 15, entendeu? Então, isso é muito importante, eu vou pular alguns artigos, que vocês vão ver lá o período, o que faz o período numa ação dessa, então assim, caracterizado o ato estímulo de alienação, ou seja, não precisa nem a declaração, está caracterizado o ato, que está no artigo 2º, ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança com o diretor em ação autônoma ou incidental, o que é? Dentro do próprio processo você mete uma ação incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, o que é disso? Ele pode pegar mais de uma sanção dela, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, no caso da falsa denúncia, e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos, a NB, a antenosa e efeitos, segundo o caderno, declarar a ocorrência, já ganhou uma declaração, você é um alienador, ampliar o regime de convivência em favor do genitor alienado, eu tenho metade das férias, então, desculpe, toda hora, ela me dependia todos os meus finais de semana, sempre me pega depois, então, desculpe, você vai perder um pedacinho das suas férias com medida pedagógica, multa ao alienador, uma coisa pouco usada, mas eu já tenho visto mais, determina o acompanhamento psicológico e psicossocial, às vezes, só precisa para o alienador, a criança está de boa, é o alienador, precisa de ajuda, eu posso determinar, determina a ocelação de guarda, se já estiver com alguém, para compartilhar, ou inverte ela toda, já vi muita gente, e é esse movimento que tem, a mãe perdeu a guarda, coitadinha da mãe, o que ela fez? Praticou alienação para então, e às vezes, não é uma alienação, alienação parentalzinha, às vezes, é uma denúncia, às vezes, é uma troca de estados, às vezes, é uma destruição da mente da criança, que precisa sim que essa mãe, com esse pai, seja afastada, e aí começa a vir os grupos, não, isso é uma lei contra as mães, aí começa, não é? Poxa, isso é uma lei contra as mulheres, a lei da Penha é uma lei ótima, mas quem é que destrói a lei da Penha? As falsas comunicantes, como essa, que eu vi aí, que vai sair de uma revista, eu estou doido para ler a reportagem, mas não tive tempo, é que alguém se arranha todo e depois já tira a onda, viu? Estava só estravagando a tristeza, aí fui lá e fiz uma denúncia, estava estravagando a tristeza, tudo bem, você estraviza, estravaza como você quiser, mas você ir fazer uma denúncia contra o pai do seu filho, da sua filha, não sei se foi isso, e faz um registro policial, pô, desculpa, né? Estravaza a sua tristeza, dá uma cabeçada na parede, né? Determina a fixação cautelar de domicílio, aí troca o domicílio principal e finalmente declara a suspensão da autoridade parental, acabou, você perdeu o poder familiar sobre o seu filho, aí vai ver como é que você vai visitar ele, entendeu? Caracterizado mudança abusiva de endereço, isso é o que mais tem, né? Vou trocar de endereço, porque meu filho mora comigo, mas e o pai que convivia, às vezes, tá, tudo bem, só visitava, no direito dele, inviabilizar a obstrução na convivência familiar, troquei, mudei de cidade, fui para o Nordeste, pronto, arrumei o namorado, em caso dele, arrumei o namorado, agora eu vou sair, sim, o que tem a ver com o pai, o seu filho e o seu filho? Arruma você o namorado, né? Hoje nós já temos promotores, principalmente promotoras, corajosa, não posso citar o nome, que falam, não, a senhora que está querendo ir embora, porque às vezes a criança nasceu no Mato Grosso, o pai, os pais se conheceram, no Mato Grosso, moraram 10 anos juntos, mas ela é de uma família, sei lá, no Ceará, ah, mas eu quero voltar para a minha família, eu não tenho família aqui não, ou então não tivesse filho no Mato Grosso, com alguém no Mato Grosso, porque essa criança é Mato Grosso, é isso que fala, entendeu? Então as pessoas querem botar, agora quando é digno, arrumei um emprego, não é bem isso, foi assim, vou levar, mas eu ofereço todas as férias, todos os feriados, ainda pago a passagem, eu já vi casos desses, a pessoa estava indo, recebeu uma proposta, e o sujeito não podia dar aquela qualidade de vida, se é digno a proposta, ela é aceitada, o que não dá mais para a gente ver, são mães, principalmente mães, porque pai, se fizer isso, vira logo rápido, só mais entrando no avião e fala assim, tchau, arrumei um emprego, vou embora, só queria te comunicar, e às vezes comunica depois, eu casei, estou morando em São Paulo, tchau, não dá mais para aturar, isso é a prática de alienação, pareceu escancarada, e infelizmente, às vezes, o Luiz demora, para tomar providência, não, traz de volta, eu já vi o promotor, manda trazer de volta, vamos fazer uma coisa aqui, ou não vamos fazer a coisa, essa criança fica aqui, como é que você tem que ir levar? Porque, via de regra, depois que os filhos nascem, é cortado no cordão milical, eu fico preocupado quando vejo, mais do que ver mães fazendo isso, não estou fazendo nenhuma apologia contra as mães, até porque, eu tenho visto muito pai, ou alienando, pior, de uma forma surda, porque quando você começa a falar muito mal da mãe do seu filho, se vitimando, eu sempre coloco a orelha em pé, mas você não tem preocupação? Não, ela é cruel, ela é muito cruel, dó aqui no meu peito, ai, coitadinho do meu filho, sim, mas você pega, eu pego de 15 dias, você não pede mais um dia? Ah, não dá para mim, às vezes não quer chegar junto mesmo, é lógico, a mulher vai crescer, aí vigia, se a mulher tem namorado, ela trabalha em home office, bota babá, às vezes a mulher está dando o melhor para o filho, mas na cabeça dele, a gente chama de contra-alienação, ou auto-alienação, a pessoa, não, ela devia fazer isso, gente, a gente tem que entender, principalmente para quem é da área de humanas, que existe uma tendência natural, principalmente depois de uma separação, e se isso foi a causa, ah, ele deveria fazer, se ele fosse bom pai, ele fazia isso, ah, se ela fosse uma boa mãe, ela fazia isso, as pessoas são livres para terem as suas condutas, boas, ruins, não dá mais para a gente interferir na vida do outro, eu tenho um amigo meu, o Paulo César, que ele fala assim, cuida um pouquinho da sua vida e para de cuidar da vida dos outros, porque quem trabalha com direito de família tem uma tendência a querer cuidar da vida do outro, às vezes a pessoa ocupou aquele espaço, ela gosta de estar naquele espaço, naquele sofrimento, mas você tem que sair, olha só, você quer ficar nesse sofrimento ou você quer ser feliz? e a felicidade é uma coisa muito subjetiva, tem pessoas que ficam felizes com o homem que trai, que aparecem em casa só por uma semana e estão lá, batendo palma para o maluco, tudo bem, e quando você para, ah, eu fui injustiçado, eu canso de ver o homem falando, ah, mas a minha ex-mulher é maluca, ela toma remédio, sim, como é que você fez três filhos com ela? Então você transou com uma limitada, com uma pessoa doente, nossa, você vai responder por isso, você abusou de uma pessoa com as suas, as faculdades mensais mentais limitadas, então tem sempre uma desculpa, e a desculpa está sempre no outro, o alienador, antes de mais nada, ele é um frustrado, ou frustrado porque não tem um desenho clínico, psicológico bem desenvolvido, ou porque entendeu o que alguém tem que pagar pelo fim do relacionamento, ah, ele não quis o que eu quis, então eu tenho um filho, então esse filho agora é meu, 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 que nem um cérebro, qual é o plano para hoje, cérebro daquele desenho, agora é conquistar o mundo, o alienador, ele quer sempre conquistar o mundo, e alguns que se passam por alienados também, tem algumas ações, vocês vão ver muito isso na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês vão passar, a Dani falou que o curso está muito legal, precisam de uma bandeira, ah, começou o alienado, quando você vai ver a vida do cara está passando, a ex-mulher está indo para frente, ou vice-versa, a vida da mulher está parada, a ex-mulher está parada, do cara está indo, vem, tem pouco, para lá, você já está com amor, sim, então dá visitação, dá visitação, falei até o Mato Fale, convivência, dá convivência, compartilha, aguarda, poxa, tenta deixar todo mundo fluir e viver, meus filhos precisam sobreviver, porque como diz a minha filha, mesmo ela sendo mal criada hoje, as pessoas precisam viver depois da separação, e entender que uma família, ninguém pode separar, gente, pelo amor de Deus, uma mãe que separa, que faz, tem filhos aí que nem ligam mais para os pais nos aniversários, falei, gente, como é que uma mãe pode ter orgulho de um filho, não ligar para um pai no dia do aniversário, no dia dos pais, mandar o pai, você já sabe o que, que eu não vou falar aqui na aula, entendeu? Eu fico impressionado, como é que alguém pode ter orgulho, cara, de fazer isso, às vezes a mulher vem e aparece uma sogra voando numa vassoura, ah, cheguei aqui, parece aquela indoura lá, às vezes tem um sogro que é um banana, entendeu? Eu fico imaginando assim, às vezes a própria, a própria esposa é alienada pela mãe, fala assim, ah, você não vai arrumar ninguém, né? Fica do lado do, isso também é um tipo de alienação parental, você está denegrindo a imagem de uma pessoa, e às vezes denegrindo para ele, não te filha, às vezes a alienação, não vem só de genitor para genitora, ex-cônjuge, às vezes vem de cima para baixo, às vezes até o avô, uma avó fala mal do próprio filho para os netos, achando que, ah, não, o outro que era bacana, ou a outra que era uma pessoa espetacular, sua mãe não devia ter separado, coitadinho, um homem tão bom, fazia compras no supermercado toda semana, tocava a fralda, às vezes os relacionamentos acabam, as pessoas têm que entender um pouco isso, qualquer tipo de denegrir a imagem do outro, e resulta nisso. Tudo bem, Dani? Deu para dar uma pincelada na lei? Mas não falei para você que eu ia dar o ponta-peg inicial, ia esquentar, a galera ia estar falando? Ah, eu estou vendo uma pessoa aqui falando assim, experiências da mãe, aí eu gelei, ai meu Deus, vamos lá, experiências da mãe, quero saber quem é a experiência da mãe. Vamos lá, vou começar pela, no caso, Denise, que escreveu aqui primeiro, deixa eu pegar aqui meu laptop, que fica melhor, eu fico te acompanhando por vários canais aqui. Bárbara, como se eu não tiver errado de nome, a Bárbara me segue. Denise Silva, Denise Silva. Isso. Ela falou que tem uma parada na minha celular. Você não consegue saber de onde é que a Denise Silva é, faz o que não, né? É, deixa ela respondendo aqui, enquanto a gente coloca a pergunta. Fala aí, Denise Silva, você é da onde? É, ela falou que deu uma parada na live, porque chamou a atenção, o fato, é, dela perceber que já, é, vivenciou, várias vezes, que já, é, vivenciou, várias vezes, alienação parental, sem saber que, de fato, estava, no caso, vivenciando, né? E foram, no caso, muitas vezes. e ela diz que essa situação já aconteceu com, é, com pessoas próximas. Agora, a gente tem uma pergunta da, 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 que tem no caso, Bárbara Gomes. Ela quer saber o seguinte, vamos lá, o Conanda entrou na, que a justiça pedindo a, no caso, revogação da lei parental. Aí, ela queria que você tecesse um comentário sobre isso. Bom, é, é, é bem interessante isso. Eu vou ser bem franco, eu não, eu não reconheço essa, essa iniciativa como uma iniciativa, iniciativa boa. Eu sempre me pergunto, quando alguém, vou dar um exemplo, eu estive lá na aprovação da lei de guarda compartilhada, né? Eu era um pai que queria conviver, é, e tem-se notícias, né? Não sei se é verdade, também, para mim não faz a melhor diferença, que eu teria conseguido, alcançado a primeira guarda compartilhada, compartilhada do Brasil depois da lei de alienação parental. Minha filha mora em outro estado, não vou definir o estado para proteger a privacidade dela, né? Ou seja, nesse ponto, eu sou igual a Luana Pelvana, e não podia falar disso, né? É, porque eu acho que eu não preciso expor minha filha para ser reconhecido como um guardião. Eu fico muito preocupado com algumas iniciativas, né? E por quê? Eu conheço profundamente a lei de alienação parental o suficiente para saber que ela é muito mal aplicada. A lei, ela é muito bem redigida, ela não criminaliza nem mãe, e muito menos a prática. Mas eu acho até que deveria, não a crime, prisão, nada disso, mas eu acho que as pessoas deveriam, visto que a própria lei faz reporte ao próprio Instituto da Criança e do Adolescente, como ato atentatório de dignidade das crianças, e a própria Constituição Federal, no artigo 2.200 e 2.27, eu acho que ela poderia ser mais dura, mas principalmente ela poderia ser efetivamente aplicada. Eu já estive em eventos em que eu já ouvi juiz ou juiz falando, ah, eu deixo aplicar a lei porque, na verdade, se eu aplicar uma multa para uma mãe, seja lá quanto for, eu estou prejudicando a criança. A mesma coisa de dizer assim, pô, se eu pegar o cara com uma tonelada de cocaína, pô, mas aí eu vou prejudicar o filho dele, coitado, vai ser preso, como é que vai ficar? Então, a gente acaba, eu chamo isso, o pessoal borde, eu chamo isso de operação abafa. Então, assim, desconheço, eu estou nesse grupo de alienação parental do IBDFAM, sei que tem várias iniciativas, mas você pode ver que sempre que um grupo tenta revogar a lei de alienação parental, isso já foi tentado várias vezes, existe uma base parlamentar que trabalhou nisso na surdina, né? De repente, quando a gente foi ver no meio da pandemia, estava a tramitação em cara de urgência, eu soube disso depois, graças a Deus, a BCF, que é do meu amigo, presidido pelo Murilo Andrade, e a UFIPA e outras pessoas do bem, instituições do bem que não querem punir mãe, né? Na verdade, a gente quer manutenção da lei sim, eu faço parte desse grupo, né? Eu sempre tento ver quem é que está por trás disso e se tem uma questão política e ideológica por trás, que é muito fácil falar assim, eu sei que tem casos que a lei pode ter sido mal aplicada, não estou negando que teve, mas eu nunca vi uma mãe perder uma guarda de cara assim, porque praticou alienação parental, se não tiver muito claro o prejuízo, né? Eu sei que tem grupos que devem falar, a lei de alienação parental protege os pedófilos, há quem diga que o pedófilo vai, contrata um bom advogado, usa a lei e tira a guarda da mãe. Gente, eu não estou negando que pode ter havido um erro do judiciário, esse erro não é na lei. Da mesma forma que a gente sabe, não vamos ser hipócritas, não estou aqui para fazer bandeira contra isso, que a lei Maria da Penha, para mim, ela está muito bem redigida, mas para algumas pessoas, se você for analisar alguns artigos, ela é inconstitucional, que ela dá o direito de uma mulher chegar em uma delegacia hoje e falar assim, olha, eu sou violência psicológica, olha, eu sou violência patrimonial, então, prende ele, né? É assim, prende ele, papai, né? Alguma coisa assim. No final, se prova que não tem violência patrimonial nenhuma, porque naquele casamento o marido, o ex-marido já tinha o patrimônio dele ou por subrogação, né? Dos meios atuais. A pessoa nunca trabalhou porque não quis, e às vezes era formada para isso, e depois fala, e ela, na verdade, quem causava violência psicológica era ela, não ele, né? Ele só queria se separar, se livrar. Isso acontece, tá? Vocês vão achar incrível, mas tem homem que tenta se livrar da mulher, às vezes por causa da sogra, por causa da vida, não quer, não quer mais ficar casado. E as pessoas retalham. E eu já vi muito essa lei também ser usada, a lei Maria da Penha, que para mim é uma excelente lei e ela é necessária. Eu vejo muitos excessos de alguns homens, infelizmente, mas eu vejo também excessos de mulheres, mas infelizmente não tem uma lei. Tem a Maria da Penha, eu brigo assim, eu nasci no Encantado, tinha que falar, a lei Paulino Encantado, né? Porque, mas ninguém fala, porque é vergonhoso, né? Um homem numa delegação e fala, fui agredido, ó, estão fazendo violência patrimonial comigo, ó, estão fazendo violência psicológica. O cara fala assim, ah, vai para casa, né, meu senhor? Pô, só me dessa mulher, Que nem eu já ouvi numa delegacia, não é melhor isso se mudar? Ah, claro, eu entendi. Então, e ninguém fala em acabar com a lei Maria da Penha por causa disso, porque houve um mau uso e tem muito mau uso. Então, eu acho, é assim, quando eu vejo o Conteiro Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, desconheço, eu não sei se é ligado, ao CFP, se eu não me engano, né, não conheço, vi essa discussão assim, mas eu vejo que sempre os grupos de bem, em especial o IBDFAM, conseguem opinar, assistir às audiências públicas, então, assim, que era uma gritaria, ia uma André Calçada, uma André Pachá, que é uma juíza famosa aqui do Rio de Janeiro, boa pra caramba, a Thalita do IBDFAM, a Renata Cisno do IBDFAM de Brasília, então, propositadamente, a gente colocou mulheres, e aí começa a plaga, então, você é uma defensora dos pedólogos. Ângela de Mendes, a juíza do Mato Grosso, da primeira vara de família e sucessões de Mato Grosso, entendeu? Falando, assim, do problema da alienação, por que essa lei não pode acabar? Se tem algum excesso da lei, vamos ajustar os excessos, mas vamos ajustar também na mesma lei, que quando alguém praticar, não vai ser só aquilo, vai ser mais rápido. Por quê? Porque, no final, acaba muito, eu vi poucas vezes a lei de alienação parental ser aplicada. Sempre se busca um acordo, sempre se tem uma operação abafo. Mas, quando tem a Maria da Penha, por se transformar em uma ação civil pública, porque o direito da mulher tem que ser protegido, a segurança, como o da criança, aí ninguém pensa em dar um abafo. Sai sempre alguma punição. e está correto que a mulher ainda é considerada o sexo frágil, embora algumas sejam mais o sexo forte do que o sexo frágil, mas ela precisa. Então, assim, os palestrantes poderiam fazer o comentário? Posso. Estou totalmente contra a revogação da lei. Aí eu saio do papel de palestrante, de professor, pode ter um papel. Você vai revogar. Quem quer revogar a lei? É como se falasse assim, respeitando quem é contra a manutenção da lei. É uma coisa de Beira Mata. Não vou se tornando um traficante, porque daqui a pouco quem está respondendo. Um traficante falar assim, vamos diminuir um pouquinho a lei de antidrogas. Está muito pesado, não é, gente? Quem não pratica a lei nação parental não teme. Não teve. Porque é impossível de chegar um juiz e eu vou tirar a guarda da senhora porque a senhora praticou a lei nação. Mas ele é pedófilo, por isso que eu fiz a menúcia. Gente, sinceramente, pode ter um caso, sim. Mas a gente não pode pegar um, dois, três casos e pegar um milhão de pais e mães alienados e falar, agora vocês não têm mais lei. Há quem diga que a lei de guarda compartilhada resolve o problema da alienação parental. Não resolve, não, porque essa conduta está indiscrita. Eu acho até que uma boa leitura do artigo 1584 do Código Civil, com a redação dada pela lei 13.058, que diz que pede as prerrogativas, seria um paliativo. Mas eu acho que é um buraco muito fundo para alguém não enxergar. eu não tenho medo da lei de alienação parental. Também não tenho medo da lei Maria da Penha. Eu tenho medo de passar, ultrapassar meus 40 pontos da minha carteira e ficar sem carteira. Então, eu fico dirigindo devagar. Não vou ultrapassar tantos pontos por causa disso. Para mim, é tudo lei. É tudo medida não coercitiva, necessariamente, embora, às vezes, precisa. Algumas pessoas precisam de uma medida coercitiva, mas uma medida educativa. Olha, se você passar de 40 pontos na sua carteira, você vai perder a sua carteira e o seu direito de dirigir. Se você praticar aqueles atos inscritos na lei 12.302 no seu artigo 2º, você pode vir a levar uma declaratória que vai passar por uma multa para diminuir o seu tempo com o seu filho. Então, as pessoas têm que tomar decisões, mas a apuração é muito difícil. Por isso que eu vejo muito triste quando alguns juízes, principalmente juízas, passam a mão em pessoas que praticam alienação parental. Então, a opinião está essa. Vamos lá. Espera aí, por favor. Tem mais aqui. Vamos lá. Outra coisa, falou com a doutora Berenice? É, o pessoal está vendo. Não sei se ela vai... É, você jogou aí, as pessoas estão curiosas, está vendo só? Bom, a Mônica Santos... Deixa eu ver aqui, você me mandou o link para ela entrar? Se ela entrar, vai ser bem-vinda. Deixa eu te passar. A Mônica Santos, ela é a Cacente Social e disse que está acompanhando um caso que identifica como 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 no caso alienação parental. ela está perguntando se nesses casos a criança é sempre atendida pela equipe técnica da Guevara de Família? Espera aí, deixa eu ver aqui. Boa noite, Bárbara. Mônica Santos, sua Cacente Social... É uma boa ela dizer a Cacente Social da onde, né? Município, não sei se ela pode falar. Mônica Santos, estou acompanhando o caso que identifico como alienação parental. bacana, ela pode... Estou vendo uma identificação aqui, ou pela minha aula ou porque ela conhece a lei. Pô, isso aqui está tirando alienação, né? Nesses casos, a criança é sempre atendida pela equipe técnica da Bárbara de Família. Olha só, aqui no Rio tem uma recomendação que quando as partes não têm justiça gratuita, essa recomendação é nova, né? Que o juiz nomeie um perito. Tanto do ponto de vista da Cacente Social, o pessoal está cheando muito, né? o programa da Cacente Social vai precisando pela psicóloga. Por quê? Porque os setores dos etiques aqui no Rio, as equipes técnicas e etique, não sei o que quer dizer, esqueci, sei, mas esqueci, em via de regra, sempre foi para as equipes do serviço social, dos setores, das equipes dos setores psicológicos, que estão abarrotados de zênio. Primeiro que está se aposentando, estou falando pelo Rio, está se aposentando muita gente, e eu conheci pessoas muito boas, que estão extremamente estafadas, as ciências sociais, principalmente, eu conheço aqui, uma que estava estafada, teve que ser afastada, psicólogos, por quê? O direito de família, ele evoluiu muito, aquele, aquele, ia falar com o cilindro tutelar, aquele psicólogo, aquele ciência social que passou no concurso para os TJs há 40 anos atrás, se ele não se atualizou num tema como esse, como alienação parental, ele fica para trás. Só que se fica para trás para ele, ele fica preso aos seus valores sociais e familiares, às vezes, da década de 70. Aquele valor mesmo, lugar de filha com a mãe, papai tem que impressionar, ou então, que nem ouvir numa... Pô, por que esse homem que é guarda compartilhada, gente, se a mãe tem mais aptidão? Então, nós estamos falando de aptidão já em pleno século XXI, em que as mulheres estão no mercado de trabalho, viradas de centros sociais, psicólogos, juízas, promotores, tem alguém que ainda acha que sim, e os homens, não é que eles voltaram para casa, mas eles realmente entraram na vida social. O homem, não sei quais são os gostos das mulheres, mas uma mulher hoje não aceita mais que o homem fique em casa, lendo o seu livro, enquanto ela limpa o chão com um filho no colo. Mas, dizem que isso acontecia. A mulher perdeu o medo, como minha mãe acabou de ser chamada, por falar da minha velhinha, de ser chamada aquela desquitada, olha lá, aquela desquitada, aquela que se separou com dois, três filhos. As mulheres foram à luta, alcançaram o seu espaço e tem muito mais a alcançar pela igualdade. Porque, quando a gente perde igualdade, a gente perde igualdade de direitos e deveres. Ainda que algumas pessoas dêem, ah, não, essa parte do direito eu não quero, não, eu quero ser tratada como um ser frágil. Não é. Não é. Os direitos são iguais e os deveres também deveriam ser iguais. Então, assim, eu fico muito preocupado quando as pessoas gritam assim, ah, só falei na ação parental. Mas, sobre essa pergunta aí, ela sempre, pelo menos aqui no Rio, parece que não, quando não é, é pessoas que são ímpios suficientes e comprovam a sua gratuidade de justiça e incapacidade de pagar, isso vai para o serviço social, às vezes um aperito, um perito de confiança do juízo. Aí já vai ser no consultório, vai fazer o preço dele. Muitas pessoas tinham, mas você está no processo, você tem capacidade de pagar, você tem mais o que pagar. E é bom que o perito, eu fico muito preocupado com o perito de confiança do juízo, que às vezes, não sei se eu posso falar isso, às vezes o perito é tão da confiança que ele já sabe como a juíza pensa, como ele pensa. Na verdade, o muito importante é que o perito tenha total independência, até para falar alguma coisa que diverge do pensamento do juízo e do promotor. a pessoa é muito boa. É boa do quê? Eu já peguei casos, o caso me chamou de... Eu quero uma psicóloga excelente, é nomada, fez um laudo, fez um laudo online, em 20, 15 minutos, entrevistou a criança em cada casa, quando falaram, realmente não há alienação parental, como assim? e estava a prática lá, escancarada, que estava em lei. Não cabe... Eu não tenho certeza, mas acho que pelo Conselho Regional de Psicologia Federal, um psicólogo que deu um laudo de um caso de alienação ou de guarda, ele não pode ter um laudo conclusivo, até porque não dá tempo, principalmente se ele for online, mas a gente ainda vê essas gracinhas assim. Depois você até reverter, né? Pronto. A gente aqui tem outra pergunta do Experiências de Mãe, que você levou um susto quando viu. Eu queria saber o nome de quem é da Experiências de Mãe, não gosto de gente assim, eu estou no rumo de Experiências de Mãe, porque senão eu vou falar assim, é a experiência do pai, ainda bem que o Vinícius, a presidente da Anfiba, não está aí, né? E o pai? Mas vamos lá. Ela está falando que é um canal sobre atividades, sobre atividades no caso pedagógicas, que ela faz junto com a filha dela. Pode me convidar, que eu adoro esses... Olha, tem um que é Doulas Brasil, com a Silvana, que eu não sei por que ela não entrou hoje, eu acho que ela tinha que dar aula. Pode me chamar, que eu adoro dar aula em grupos de mães e mulheres. Adoro. Adoro, não para combater. Aliás, eu acho que está acontecendo uma coisa muito engraçada, eu, apesar de ser um militante de combate na ação parental, me formei em direito por causa dos problemas das minhas filhas, principalmente da segunda, eu estou ficando mais... Eu acho que isso é uma evolução, para a alegria das mulheres. Quando estou ficando mais sensível a muitas reclamações de homens, eu sou para a alienação, aguarda compartilhar, eu estou começando a ter um... Tipo uma aranha, estou começando a ter alguns sentidos de aranha, esse cara está exagerando. Quando eu vou ver, nem a mãe é tão ruim, nem ele é tão bom. Então, eu gosto de... Quando eu vejo assim, caramba, estou vendo aqui a experiência de mãe, ela está fazendo perguntas que são compatíveis. De quando as partes... Anda, mas as partes praticam alienação parental. Eu queria que a experiência de mãe desse o nome dela, para não falar, ô, experiência de mãe. Fica parecendo que eu estou falando assim com uma pessoa que é tênia, né? Ela está fazendo umas perguntas bem legais, hein? Você está vendo aí? Ah, é a Alandra de Minas Gerais. Boa noite, Alandra. Tudo bem? É, só... Deixa eu falar um pouquinho, porque de repente alguém... Bem bacana essas perguntas, viu, Alanda? Bem bacana essas perguntas. Né? Deixa eu botar ela de boa. Deixa eu fazer, porque as pessoas no... Quando vêem outro momento, não vão acompanhar o que está no chat. Vai. Ela pergunta o seguinte. Primeiro, quando ambas as partes praticam o ato de alienação, e ela colocou outra coisa. A partir de que idade, no caso, criança, pode ser ouvida se tratando de uma questão de alienação? Bom, primeiro... E colocou se existe alienação... Não, espera, são três perguntas. Deixa eu responder uma de cada vez. Então, está bom, está bom. Desculpa. Ih, já mandou passar um zap aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Ó, meu zap aí. Depois coloca aí na tela, está dando. Paulo César, por favor, coloca meu zap aí, porque parece que você... Gostei dessa parte de experiência de mãe, Dólio, isso que eu estou vendo que estão bem centrados, não vieram para me bater. Essa mãe aqui veio para a experiência mesmo. Bom, então vamos para as perguntas da Alandra, né? Eu acho que foi esse o nome. É assim. E quando as ambas as partes praticam o ato de alienação? É o famoso fogo cruzado, né? Nós temos a alienação, a autoalienação, e temos o fogo cruzado, em que no processo de alienação que um entra ou que o outro entra, a defesa é tão bem feita que a pessoa não consegue provar que ela não praticou, mas ela pode se reposicionar, mas ela prova que o outro lado é que pratica. Nesse caso que eu contei do papai Sorvete lá, não denegrindo a imagem dos homens, sei lá, daqui a pouco são os homens que me batem nas redes sociais. É que eu tinha um sonho, ele era um candidato à Miss Brasil, eu tenho um sonho, eu quero ter uma guarda compartilhada, ele entrou, acho, com o cumprimento de sentença, no final se comprou que ele é quem descumpria a sentença. Então, assim, eu também tive um caso recentemente que a mãe reclamava, pô, está descumprindo, eu entrei no caso bem atrasado, de repente, quando eu fui ver, ele descumpriu uma coisa, ela descumpria sete coisas, mas era altamente escancarado, o roto falando rasgado, por isso que eu sou a favor logo em qualquer acordo, bota logo multa, pode botar para o meu cliente, porque quando um cliente descumpre uma decisão judicial, um acordo que o advogado assinou, na verdade, esse advogado está desonrado, porque o advogado ele não pode ser o advogado de um processo só, eu julgo muito o advogado que dá risadinha em sala de audiência, mas casos quando atos de alienação, muito provavelmente ambos podem, um pode anular e surtir um efeito, olha, eu provei ali que eu pratiquei sim, ou eu provei que eu não pratiquei, dependendo se o advogado for bom, e aí pode o outro ser condenado, mas aí vem junto com o quê? Vem junto com o pedido de contraposto, pode vir até uma litigância de má fé, quando o outro praticou, quando eu provei que o outro que não pratiquei e o outro que praticou, mas eu acho que o judiciário ainda é muito lento, isso é uma opinião muito pessoal minha, desculpa aí o pessoal do CNJ, eu acho que o judiciário é muito lento em punir quem pratica a litigância de má fé, muito lento, assim como eu acho que é muito lento para punir alienação parental, tem que ser na veia, na primeira, omitiu dados escolares, descumpriu, marcou uma festa de aniversário no dia que sabia que o outro era dele, tem que punir, comece com uma multa de 300 reais porque ele vai ser só pedagógico, pune e acabou, porque depois a pessoa para, agora se continua, a perda máxima é a perda do poder familiar, mas eu vi poucos casos, eu vi gente se defendendo que o outro é que praticava alienação parental, mas vi sim, vi boas defesas, e provável, não me tira o que fazia, mas às vezes a alienação parental que o outro praticava era muito mais escancarada, mas já vi muita gente reclamar, nós temos uma cultura de falar assim, olha lá, falou mal de mim, então é alienação parental, e às vezes, eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, mas às vezes é um desabafo, é um arrobo, ah, então lá lá, falou mal de mim, alienação parental, sou alienadora, às vezes não é, o seu alienador, às vezes não é, é um arrobo, as pessoas têm que, eu chamo da política do mimimi, as pessoas têm que saber dosar, o que é um excesso de uma prática contínua de alienação parental, entendeu? Aí tem que ter um bom advogado para ser bem relevado, para estar com a ação por causa disso? Depois ela perguntou, a partir de que idade pode ser ouvida em tratando dessa questão de alienação parental? Na verdade, existe uma lenda, um entendimento que a criança só poderia ser ouvida a partir de 12 anos, mas eu tenho, tem técnicas novas aí, eu já vi criança sendo ouvida com 9, com 8 anos, praticamente vai ter que fazer um jogo, aqueles jogos da atividade da psicologia para a criança não saber muito o que está falando, eu acho que os juízes evitam isso, mas tem as situações lúdicas, para ser ouvido, de alienação parental, porque também assim, eu conheço um caso que a criança foi tão alienada, o pai resistiu, conseguiu o guarda compartilhada, foi uma luta, quando chegou com 14 anos, a própria criança, como eu disse, o carro automático começou a alienar o pai, ela não quer ele não, eu tenho meus direitos, ninguém me chamou, ninguém me chamou para fazer esse acordo, ninguém me chamou, porque a mãe já está lá, resolve lá com o seu pai, ontem eu vi isso, e eu ouvi de uma advogada, semana passada, ah, meu filho tem 10 anos, doutor, quando eu vejo qualquer coisa, eu mando ele decidir com o pai, como se eu criança tem 10 anos, eu fico muito triste quando eu uso isso de advogados, que fazem ou com seus filhos, ou com seus clientes, ah, foi o filho dele, dela, o dele, que pediu, que ele não queria, ele queria uma festinha de aniversário, pô, no dia do, então tem que ter um pai, não, esse dia não pode, meu filho, esse dia é da sua mãe, vamos fazer no dia seguinte, não, às vezes a pessoa faz naquele, aí bota na conta do garoto, ele que pediu, então nós temos já, ainda muitos pais, muitas mães, achando que o filho é o escudo do Capitão América, que ele é empatível, para quem não sabe, o escudo do Capitão América veio do Acauganda, sei lá qual é a cidade lá, do Pantera Negra, então nada, é um metal lá que nada entorta, ele nada destrói, só que, no último filme dos Vingadores, o escudo fica arranhado, só fazendo uma comparação, porque você vai arranhando, vai batendo, tem uma hora que ele não aguenta, e é isso mesmo, os pais alienadores ou alienados acabam usando o filho como escudo, isso me preocupa muito, então assim, quando eu tenho que recuar alguma coisa com as minhas filhas, eu recuo, eu não posso é colocar a mente delas em risco, mas eu vejo que tem muitos pais que não conseguem recuar, então vamos por tudo ou nada, deixa, arranha esse escudo aí, que se dane, depois a gente faz os Vingadores 2, entendeu? A minha preocupação é essa, opa, a Denise é assistente social de Nova Iguaçu, poxa, bacana, tem promotoras boas aí em Nova Iguaçu, hein? Vai lendo aí, Dani. Vamos lá, só vou aproveitar que a experiência de mãe, aí a Andra colocou algumas perguntas, só para a gente responder ela, depois tem a pergunta da, no caso, Flávia, qual a diferença diferença de alienação parental e, no caso, negligência? Olha, tem uma outra antes dela, desculpa fazer sua parte, às 29, ela perguntou, existe alienação parental entre casais que vivem juntos, casais que não são separados, não foi isso? É antes dessa, né? Não tem essa pergunta aí, às 29? Tem, tem sim. Então, é anterior. É porque eu achei que eu tinha feito para você, mas então, tem essas duas perguntas dela então. A Yanda, não é o nome dela, né? Eu acho que é a Yanda, meninas gerais. Olha, só existe. Vocês têm que entender, gente, já que a gente está fugindo um pouco da lei em si, mas pode cair na prova, que alienação parental não é uma coisa que nasce em árvore, que dá em árvore, ela está em gente. Isso é uma conduta. Eu posso ser um alienador sem perceber. quando eu tive a guarda integral de uma filha, de uma outra filha por nove anos, quando eu faço a análise hoje do que passei na mão da mãe da outra filha, eu vi, caramba, eu acho que eu também alienei. Por quê? Quando você começa a amar, eu não quero ir para casa do meu pai, não, e você não age, você é uma coparticipante de alienação. Ah, mas não fui eu que falei para ela não ir, ela que não quer. Aí fala assim, é a vontadezinha da criança. Mas a gente sabe o que tem por trás disso. Tem uma vovó, tem um vovô, tem uma priminha, tem um amiguinho. Ah, fica aqui, não vai para lá não. Eu tive um caso aqui no Rio de Janeiro que o pai ia pegar a filha no prédio. Às vezes era o prédio que ele morava, passaram a ser vizinhos. Aí os porteiros denunciaram para esse pai, eu não sabia, porque eu ia te pedir desculpa, eu não podia te contar. Pela vez que a sua sogra, sua ex-mulher, te ligar a sua filha, a sua sogra ia atrás. Eu acho que ela tinha um tesão no cara, não sei o que acontece. E falava assim para a criança, não vai embora não, porque o coração da vovó fica apertadinho quando você vai embora. Você vai falar isso para uma criança de dois anos? A criança começava a berrar que não queria ir embora, o coração da vovó está apertadinho. E infelizmente, tem algumas mulheres, algumas mães e alguns pais, porque tem a sogra, que é a mãe do pai, que fala assim, não fala assim, cala a boca e se afasta daqui. Você é minha mãe ou você é meu pai, vai cuidar da sua vida, porque esse é o momento do pai do meu filho ou da mãe da minha filha pegar ele. Infelizmente, às vezes você vai ver a causa de muitas separações esse tipo de fraqueza. O cara também não aguenta, porque a falta de personalidade de algumas pessoas é a pior coisa que tem. Então, se existe alienação parental entre casais que vivem juntos, só existe. Muitas vezes, alienação parental começa na época do casamento. A pessoa já está vislumbrando que vai se separar. Então, ela já começa a alienar, porque é não automático. Porque quando você casa e tem filho, se você escolheu aquele cara legal, você levanta ele, olha que paizão, me ajuda aqui a limpar, vamos juntos, vamos passear, tira foto, bota no Facebook, aquelas fotos maravilhosas. Eu sei que as pessoas se separam, quando vejo foto, 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 de repente, aparece tudo separado. Eu falei, caramba, está sozinho, está sozinha. Por isso que a exposição da mídia é tão perigosa, nesse aspecto. As pessoas gostam de mostrar, estou muito feliz, encontrei o amor na minha vida. Amor eterno, só com você eu posso ser o mesmo, que tem na minha palestra esse conto. Porque a pessoa está sozinha. Aí começa a fazer aqueles discursos, sozinha é melhor, Deus está comigo. Ela quer mostrar alguma coisa. E, às vezes, a insatisfação com o outro... Não, já vou começar a alienar desde cedo. Mamãe, vem para casa. se você quer saber, mãe, tem aquela piada horrível, que fala assim, mãe, eu vou para a tua casa, porque eu quero me vingar dele, porque ele não me ama mais, porque eu não quero ficar... Pô, minha filha, você quer se vingar de verdade? Deixa que eu vou para a sua casa. Vai ficar muito mais divertido isso aí. Então, assim, interferência de família, quando você fala assim, entre as pessoas, vivem junto, pode ter certeza que muitos casos de alienação, quem pratica vem de turminha, vem com sogro, sogra, traz até empregada, papagaio, cachorro, vale tudo. Vale tudo para alienar. E já começa na vida do casamento. E, às vezes, aquela alienação antecipada acelera uma separação que poderia até não se dar, se tivesse um diálogo melhor. Oi. Vamos lá. Agora vamos para a pergunta da Flávia. Ela quer saber o seguinte, se o laudo psicológico de alienação é parental, ele elaborado por parte de um profissional do setor privado, não tem muita credibilidade perante o juiz? Nós temos um problema sério, um conflito entre o CPC, e o que recomendo o CFB. Eu tive um caso dele, só acho que vai ter um laudo pessoal. O juiz já tinha uma perita. Então, está ali, diz como é que vai ter período. Eu acho que tem uma sombra nisso aí. Posso estar falando uma besteira, já que estou em um ambiente cheio de psicólogos. Como é que um assistente, por que as pessoas podem contatar um assistente técnico? Então, no dia de regra, o assistente técnico, ele avalia o laudo do perito do juízo, ou o laudo da equipe técnica, psicóloga, assistente social, do fórum. Então, assim, como é que eu vou avaliar alguma coisa em que eu não estava presente e não vi a técnica usada? Então, eu posso elaborar um contra-laudo, questionando a metodologia com a qual foi feito aquele relatório social ou aquele, a técnica ou foi essa. Você não pode dar uma opinião dessa se você nem põe no local. A técnica, porque tem técnica, tem uma formatação, eu não sei direito como é que funciona isso, para elaboração de laudos. E a verdade é que a gente vê muitos laudos aí que deixam a desejar com vários... Por exemplo, eu tive um laudo de uma psicóloga que ela queria dar opinião. Eu acabei de contar um. Uma fez um laudo conclusivo, falou, não tem alienação parental ali. E estava lá a prática de alienação parental, omissão, mas ela falou, a criança falou isso, depois falou aquilo, no ambiente tal, a criança fica bem. Aí eu vi uma besteira tão grande que chegou a doer. Eu acho que foi isso mesmo. Falou assim, é melhor essa criança ficar com a mãe porque ela vai ter menos prejuízo, ou seja, virou uma contabilidade isso aí, né? Ela não ofereceu oportunidades e outras opções. Ele falou, realmente poderia ficar com a mãe, mas o pai precisa ser compensado e muito bem compensado por uma troca de domicílio, por uma troca de local. Entendeu? Então, já que é para opinar, opina direito, dá solução também, porque é muito fácil você falar, a criança falou aquilo, a mãe falou aquilo, o pai falou aquilo, o pai estava nervoso, a mãe estava nervosa. Eu acho que o trabalho de um psicólogo de assistência social deveria ser um pouco mais do que isso aí. Entendeu? Ah, se o setor privado, você vem falando, não costuma ser levado em consideração muito não, mas quando ele é bem elaborado por um bom profissional, ele consegue chamar à luz as falhas tecnicamente, falando, do trabalho, do perito, caso ele seja desfavorável a algum cliente. Porque o assistente técnico, em vez de regra, ele é pago pela parte. Então, ele não vai falar nada contra a parte, mas ele também está sujeito a um código de educação. Ele não pode inventar uma coisa, nem pode ouvir, às vezes, a criança, no caso de alienação. Mas ele pode questionar a técnica de forma que ele macule, no bom sentido, aquele parágrafo, aquela conclusão e pode forçar o refazimento do laudo. Ou, não pelo mesmo perito, mas por outro perito. Por exemplo, perito não respondeu aos quesitos, quanto aos quesitos sociais. Atropelou, isso já acontece. O próprio assistente técnico que ajuda na elaboração dos peritos, pode levantar isso, não foi respondido o perito. Por quê? Ou os quesitos. Entendeu? Pronto? E para encerrar... Tem mais, a Flávia... Antes de encerrar... Não, encerrar com a última pergunta, tá? Paulo, como que as pessoas fazem para acessar você? Até porque há experiências de mãe, que é a Kayandra, ela... Você falou que para te chamar ela ficou interessada. Ela adora o grupo de mães. Eu adoro o grupo das mulheres. Não é porque as mulheres são melhores que os homens, não. Para se chamar para o grupo dos homens, tudo bem. Mas, às vezes, eu consigo fazer um trabalho muito mais esclarecedor. Essa hora, meu nome foi riscado de alguns grupos de alienação parental. Mas, realmente, eu sinto que as mães, mesmo as alienadoras, têm uma capacidade maior de reposicionamento. Pô, eu não sabia. Uma vez, eu fui ter uma palestra no Congresso, internacional não, no primeiro Congresso de Alienação Parental do Sul Brasileiro. Eu dei uma palestra, estava lotada, auditória, até não me lembro qual teatro, foi em Blumenau. É aquele teatro onde o Boixói... Tem a escola do Boixói no Brasil, né? E eu fui para o hotel, estava sozinho na cidade, e, de repente, recebo uma ligação. Ah, tem uma pessoa aqui na recepção. Falei, pô, como assim, né? Tem uma mulher aqui na recepção. Falei, coisa estranha, né? Conheço ninguém na cidade. Eu estava me preparando para jantar mais tarde. Ah, eu queria conversar com você porque a sua palestra foi tão bacana e eu percebi que eu praticava ali a alienação parental com o pai da minha filha que mora no Rio de Janeiro. Foi uma coincidência. Eu até ajudei ela a localizar o cara. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Isso é muito legal. Isso é uma experiência muito legal. Você dá uma aula, dá uma palestra e tocar no coração da pessoa e na mente. Falei, caramba, eu não sabia que eu praticava isso. Porque é muito fácil. Tem um profissional que fala assim, ah, mas você é mãe, né? Você que cuida, né? É muito bacana isso. E eu, desculpa os amigos, os pais alienados como eu, às vezes eu tenho uma certa dificuldade em explicar e convencer alguns homens, olha, esse caminho não vai dar certo. Você tem razão, mas você pode perder a sua razão. Mas eu estou vendo aqui uma pergunta que tem da qual a diferença de alienação parental e negligência ainda da experiência de mãe. É, Landa. Isso. É a última pergunta, porque senão a gente vai ficar aqui até as nove horas. Tá, gente? Ela botou assim, eu prometo que paro de perguntar. Não, que isso. Depois se manda no privado que eu vou deixar logo o meu telefone aí, depois eu deixo o celular de novo. A minha página, eu tenho uma página, Paulo Alegua, Paulo, como está meu nome aí? Paulo H-A-L-E-G-O-A. Tenho o Instagram, meu Instagram é Paulo Alegua. Eu tenho duas páginas, uma pessoal e uma página profissional. Meu telefone, para quem precisar, é 984, é 21, 98459-3742. 98459-3742. Bom, eu acho que é... Eu não entendi a pergunta. Qual é a diferença entre alienação e negligência? Tudo. Você pode falar... Alienação é aquilo que está tipificado ali. até a negligência pode ser decorrente de uma alienação, porque a negligência é você faltar com os deveres inerentes ao poder familiar. Você pode ser negligente. Eu já vi muitas alienadoras negligentes, mas já vi também muita gente que reclama que é alienado e, no fundo, é um grande negligente. É a primeira arma. Ah, alienadora, não deixa eu ver meu filho. Às vezes, você nem cuida, né? Mas já vi gente devendo pensão e se fazendo de vítima. Não é uma relação direta, mas é extremamente coerente que um pai que não pague pensão... Veja lá, gente, pelo amor de Deus, não vou me atacar nas redes. Ah, quer dizer que o cara não paga pensão e não pede dinheiro de convivência? Não perde. Mas eu vejo assim, muita gente assim, resolve esse problema de pensão atrasada, dá guarda para o pai. Pô, se você não tem dinheiro nem para pagar pensão, você vai ter direito para cuidar de uma guarda? Uma coisa extremamente coerente. Quando as pessoas misturam dinheiro com isso, eu acho péssimo. O resultado nunca cheira bem. Nunca cheira bem. Então, são duas coisas diferentes. Mas eu posso ter uma alienadora que também é negligente. E até, para se vingar, acaba sendo negligente com seus deveres, de guardião, ou de mãe, ou de pai, que pai também, às vezes, é negligente, é o grande alienador. E é negligente. E nem que ele de si ainda bota a culpa do outro. Tem da Flávia Jayane, que já que teve tanta pergunta da experiência de mãe, da Ayandra, nome diferente, não é? Leia aí, Dani. às 20h14. Então, a última de verdade foi da... A última de verdade foi ótima. É Santiago. Ela quer perguntar se... Não, Flávia Jayane, Mendes, às 20h14. Jayane? Ah, não, já falou. Flávia Jayane, já falei, do laudo privado. É, já. Ela quer saber se a lei de alienação, no caso parental, se só existe no Brasil. Olha, existe... Eu estive em Portugal palestrando sobre a nova lei de guarda compartilhada. O que existe é uma grande vontade de todo mundo ter. Que eu tenha conhecimento, o Brasil é importante para quem falou, ah, querem revogar a lei. O Brasil, ele é vanguarda. Ele é atrasado em muitas coisas, mas o Brasil é vanguarda com uma lei especificamente de alienação parental. É o que eu tenho conhecimento. porque acaba ficando na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, dentro do Código Civil deles. A conduta acaba ficando abraçada junto com outras no Código Civil. Mas nós temos uma lei específica. Eu acho a lei de alienação particularmente maravilhosa. Não vejo ela perseguindo ninguém, nem mãe, muito menos pai. Porque tem pai também que reclama da lei. Mas a grande maioria são mães reclamando. Ah, a lei vai acabar. Pessoa que não aliena, ela tem que ficar tranquila. A pessoa que cumpre decisões judiciais já tem que ficar tranquila. Que cumpre e quando descumpre existe uma justificativa. Por exemplo, quando tem um caso aí de uma mãe levar uma criança para o shopping de noite depois de um dia inteiro de trabalho porque o pai queria tomar um cafezinho vendo a criança do lado. Eu perguntei como é que se assina isso? Não tinha um bom advogado. Ah, bom, tudo bem. Vamos botar na conta do advogado. Mas as pessoas têm que ter um pingo de coerência e pagar o preço das suas escolhas. Inclusive os advogados da orientação que eles dão. porque você tem que ter uma sentença, uma coisa, seja lá o que for, execuível e não violento nesse caso. Entendeu? O Brasil é a vanguarda no mundo com a lei de guarda compartilhada que era 11.698 foi melhorada com a 13.058 escalecida e na lei de alienação parental. Vai ter sempre alguém que não goste de alguma lei. Tem gente que não gosta do quadro tributário. Tem gente que não gosta da lei Marieta Penho. Tem gente que não gosta da lei do Estatuto do Idoso. Ninguém da criança. Então nem se fala. Aprende todo mundo. É o menor infrator. Vamos prender isso aí. Cada um tem seu direito. Mas o Brasil é a vanguarda. Que eu tenha conhecimento é o único país que tem uma lei específica para a violência. Porque a lei de alienação parental é uma violência contra as crianças. Bom, aqui a gente está tendo vários agradecimentos, tanto da Academise e experiências de mãe. Eu não sei como eu passo para escrever. Escreve aí meu e-mail aí, PauloAlego, arroba gmail. Eu coloquei seu telefone. Você deu para todo mundo. Eu só divulguei. Mas eu não estou vendo aqui. Colocou aonde? Não estou vendo nada aqui? Eu coloquei aqui. É o 21 98459 98459 3742. É, mas eu não estou vendo ele aqui divulgando. Mas fica calmo que está aqui aparecendo. Tá bom. Bota o e-mail. Bota a Paula Légua no Instagram, né? Paulo H-L-E-G-U-A. E tem a página também. Qualquer coisa, manda por lá. Me acha. Então, ótimo. Paulo, você viu, né? Que você vem aí a live hand, né? Como eu falei, tem que dar uma aquecida para todo mundo ficar mais calmo. Bom, mais uma vez eu agradeço a sua... A experiência de mãe pediu para repetir o número do WhatsApp. Não está aparecendo. Você escreveu aí nos comentários? Sim. Então, vou repetir, tá? A experiência de mãe foi ótima. 98459 3742. 98459. apareceu agora, Nésio Educacional. Tá lá, tá lá, experiência de mãe. Agora só chamou a experiência de mãe. Entendeu? E o Instagram, coloca o arroba do Instagram. Não sei o arroba, Paulo Alegua, nunca sei. É o Paulo César que cuida disso, ele está aí. Paulinho, coloca aí qual é o Instagram aí para o pessoal que está querendo aí, né? Aí tem uma última pergunta aqui do doutor do senhor Tiago. Eu tenho um neto, o pai não dá pensão. Eu, ela não entende. o neto, o pai não dá pensão. Não vai encontrar ele. Falamos fazendo... E ele fala que estamos fazendo alienação parental. Eu tenho um neto, o pai não dá pensão. Eu acho que é isso. O garoto não vai encontrar ele. Fala que estamos fazendo alienação. Desculpa-se. Se o motivo de não dar, de não dar convivência e a pensão, sim, está praticando alienação, pode ser visto como alienação parental. A pensão é para ser resolvida, é um direito fundamental, direito de sustento, né? não podia deixar de responder essa, Daniela. Uma coisa em tese, uma coisa tem uma ligação indireta com a outra, mas eu não tenho uma ligação direta. Você não pode encerrar, impedir o contato porque não paga. Não paga a pensão, executa. Pode chegar até o rito de prisão, pode chegar até a prisão para a pessoa injustificadamente não pagar a pensão. Tá bom? Bom, então, vamos encerrar? Tá bom, vamos encerrar. Então, quem está assistindo, a gente já deu todos os contatos do caso do doutor Paulo. Sei que é uma discussão que a gente ficaria por mais uma agora aqui, mas a gente tem um teto aí, já são duas horas de live, isso é muito positivo. Isso aí já quer dizer que a gente tem que chamar o doutor Paulo para uma outra live para a gente discutir. Paulo, mais uma vez, em nome do FUNESO, agradeço aqui você ter disposto um pouquinho do seu tempo para que compartilhar com a gente o seu, no caso, conhecimento e a sua experiência, porque, além de conhecer, você também atua na área. Então, você consegue trazer aqui para a gente a história da vida real e uma história que é presente na vida de várias, no caso, que estão assistindo dessa live e que, em breve, vão estar, no caso, assistindo, já que essa live, relembrando, ela fica gravada. Então, se você quiser compartilhar com o amigo, com a amiga, soltar em direta para o ex-marido, brincadeira, vocês podem mandar... A sogra, manda uma sogra. É, brincando. Olha isso, a janela lá que descerna. Aquela brincadeira, oi, tudo bem, uma live muito boa, estamos aqui. A minha sogra atual é muito bacana comigo. A minha sogra atual é muito bacana comigo. Eu fui na festa, tive uma festa surpresa semana passada, fiz aniversário, você não me deu nada, nem um presente, mas tudo bem, Deus está vendo tudo isso. Nossa, esqueci completamente, desculpa. Foi a primeira pessoa que eu, que eu, que eu, que eu dedicaram foi a minha sogra na minha festa surpresa. Falei, nossa, que surpresa, uma sogra. Agora tem uma sogra que vai na minha festa surpresa, né? Porque, mas eu, desculpa as brincadeiras, tem sogras que são maravilhosas. aqui na terra, né? Dá de cara, tem que escolher bem. Olhe para a sua sogra antes de casar. Eu estou falando isso para os homens e para as mulheres. Dá uma olhadinha, né? Que você vai ver alguma conduta ali que vai poder explicar a sua alienação dez anos depois. Então, estou aqui agradecendo a todas as pessoas, né? Que assistiram a gente, na verdade, te assistiram. E deixo o espaço aí para você terminar aquela live. Não, gente, eu acho que a gente falou muito, eu fico muito orgulhoso de ficar todo mundo durante, vai completar daqui a vinte segundos, duas horas, né? Teve uma live, realmente, teve a Berenice Dias comigo e ninguém queria ir embora. Ela falou, gente, eu tenho que dormir. Aí o cara abriu um vinho, né? Fiz uma coisa bem, a live disse que não pode passar de uma hora e vinte, senão as pessoas cansam, né? Eu fico muito bacana, eu fico muito feliz em ver as pessoas fazendo perguntas, estou à sua disposição. Eu acho que, eu como pai, como guardião, duas filhas, né? Como eu digo, eu tive uma integral e outra tenho compartilhado, que já está entrando naquela maravilhosa fase da adolescência de 15 anos, né? Em que pensa que eu não sou eu, né? Que eu devo ser outro ser. É uma fase ótima da adolescência. Eu acho que cada um dá o que tem, né? Eu acho que isso é uma mensagem para muitas mães, né? E muitos pais, né? Que pensam em alienação, né? Alienação, eu comparo, desculpa se ficar assustado, eu comparo com o vírus do Herpes. Muita gente tem, a maioria tem, mas às vezes não aparece a vida inteira. E às vezes numa separação aparece aquele vírus lá, aquele bichinho do rã-rã, e quando você vai ver, você está alienando. É uma coisa, mas as pessoas, assim, que são bem orientadas, tem uma boa formação familiar e de coração, eles são pais de verdade, elas conseguem se reposicionarem, né? E ver, caramba, o que eu estou fazendo, né? Porque na prática de alienação parental, não tem vencedores, tá? O alienador, alienadora, ela acha que ela venceu, ganhei. Agora, ela nem liga para o aniversário dele. Agora, ela nem quer ficar com ele, ela quer ficar comigo, com a vovó, com a priminha, com o irmãozinho, desse lado aqui. Ela não sabe que ela está dando uma facada no próprio peito, né? O filho alienado de hoje é o problema, é o adulto que vai ter problema depois de oito anos. Porque a figura paterna e a figura materna, elas são importantíssimas e nem precisava eu não ser psicólogo, mas eu posso dar uma piruada delas. Isso é importantíssimo. A gente vê muitos adultos aí que estão totalmente perdidos aí, porque o pai é o comando, né? A mãe é a parte afetiva, então ninguém pode ficar só com o lado parental, né? Vejo muito, já tem estudos falando, temos até do Lica, a maior parte dos presidiados, eu acho que era da cidade de Dourados, um delegado da Polícia Federal, que foi um pai alienado que eu conhecia, ele fez um estudo lá e descobriu que 80% dos presos não tinha pai nem na certidão ou foram afastados dos seus pais. Se isso não tem uma relação direta com violência e com afronto, confronto com o Estado, eu acho que nada mais terá. Ok, então, gente, muito obrigada e até a próxima. Tá bom, gente. Tchau. Um abraço.